Olá pessoal, antes de começar esse vídeo eu tenho um recado importante. Esse programa faz parte da nossa grade de programação diária da Nova Brasil Paralelo. De segunda a sábado, todos os dias, um novo formato aqui no nosso canal do YouTube, às 20h. E para você que é assinante da BP Select, você pode consumir o nosso conteúdo por aplicativo de TV, de celular ou pelo computador, a versão sem anúncios desses programas e também todo o nosso catálogo de filmes selecionados a dedo com as análises exclusivas e mais um universo de conteúdo da Brasil Paralelo. Nós contamos com você, espero que gostem do programa de hoje e até breve. Muito boa noite, estamos começando aqui mais um Conversa Paralela, podcast da Brasil Paralelo. E hoje a gente trouxe ele, Nicolas Ferreira, um político que está despontando no cenário nacional. Segundo vereador mais votado de BH. E hoje eu acho que a conversa vai ser boa, né, Lara? Um menino aguerrido, muito convicto dos próprios posicionamentos, daquilo que aceita, daquilo que não aceita, daquilo que passa, daquilo que não passa. E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. Que é, você bate no MBL e dá umas porradas. Todo dia, Felipe Neto, você não está cansado não, Nicolas? Não, não estou cansado não. Você não está cansado não, você não tem que dormir assim, profundamente, todos os dias, durante umas 15 horas para recuperar? É, pois é, é difícil combater a esquerda. Mas, em primeiro lugar, obrigado, Lara. Obrigado, Arthur, né, por estar aqui. É um prazer. E assim, eu acho que quando você tem uma fonte inesgotável de força, eu acho que aí, obviamente, sua força não vai esvairir. Então, minha força não está em mim, né, eu não coloco minha força em mim. Realmente, minha força provém de Deus, fato, porque senão eu já tinha desistido. Com certeza, porque todo dia é uma coisa, né, todo dia alguém te surpreende. E aí você vê, por exemplo, os caras do MBL. Eu conheço o Kim desde a época que ele pedia no direct do Facebook para poder compartilhar a live dele com o Olavo. E aí hoje eu vejo e falo, cara, o cara se tornou tudo aquilo que ele condenava antes. Aí você vê o Felipe Neto. Poxa, o cara divulga e influencia uma geração muito nova e que daqui a dois anos, três anos, vai estar votando. Aí dá uma desanimada. Mas aí eu falo, olha, na política não tem vácuo. Se eu não entrar, se eu não preencher esse vazio, outra pessoa vai. Então, realmente, não é muitas vezes por mim. Porque eu sei que a minha geração está ferrada, né? Minha geração fala todes. Então eu olho e falo, poxa, não tem salvação. Mas pelas próximas eu vou fazer. É, mas pelas próximas eu vou fazer. E, cara, é muito interessante, né, a gente acompanha pela internet todo esse teu desenvolvimento. O segundo vereador mais votado lá de BH, como é que foi para você? Porque, assim, a tua família não é da política. Não. Né? Tipo, ninguém tem essa veia política e tal. Como é que surgiu essa ideia? Isso foi na faculdade? Isso já foi desde novo? Você era um garoto que, tipo, brincando na rua com os coleguinhas, você já desenvolvia toda a sua argumentação para falar, pô, a bola aqui é minha e tal, você convencia todo mundo, entendeu? Como é que era isso? Então, eu acho que eu sempre tive um senso de justiça muito forte. Tipo assim, eu sou meio inconsequente, sabe? Eu acho que eu olho e falo, olha, isso aqui é o certo problema, vamos fazer. Não importa, eu sempre fui assim. Mas eu acho que o que me ajudou muito a ter esse ímpeto foi a igreja. Então o meu pai sempre me colocava, olha, faz isso, faz aquilo, a gente tem que cantar, tem que gravar um versículo e falar lá na frente. Então isso te forma para quebrar alguns medos e você falar em público, e você tomar uma decisão, e você talvez está com vontade de chorar, mas não chora, entendeu? Então a igreja me ajudou bastante nessa questão de público e enfrentar as coisas. Mas com seis anos eu lembro que eu falei com a minha mãe, olha, eu quero ser político. Do nada, porque minha mãe tem escrito isso, ela escreveu, tipo, minha mãe é bizarra com datas. Meu pai e minha mãe são psicólogos, então assim, sabe? Eles são bem metódicos. E aí minha mãe escreveu e eu, tipo assim, falei algo do tipo assim, ah, eu estou cansado desses ladrões que roubam e tal. Que que é isso? Acabou de aprender a escrever. Primeira coisa, Nicola, seu nome, não, estou cansado dos ladrões. Se eu ouvisse isso hoje na internet, eu ia falar, ah, fanfic. Aquelas fanfics esquerdistas, sabe? Eu usei isso na minha campanha, cara, porque a minha mãe falou, olha, você tem que colocar isso na sua campanha. Aí eu lembro que ela, tipo, ela anotou a minha fala, sabe? Ela chegou e falou, não, ele fez isso e isso. Tava uma data certinha lá, de 2002, se eu não me engano. Tinha seis anos, é isso mesmo. Aí, a partir disso, eu comecei a estudar um tio meu, me deu um livro do Olavo. Comecei a ler, vi alguns vídeos dele e falei, cara, esse cara fala palavrão pra caramba. Você tinha quantos anos? Mas faz sentido, tinha 13. Tinha 13 anos quando você conheceu o Olavo? Tinha 13, 2009. Aí eu parei e falei assim, cara, esse cara fala muito palavrão, mas faz sentido, mas faz sentido. E, nisso, eu comecei a compreender que não era somente uma questão, porque eu gostei muito da área de, tipo, maçonaria, iluminati, sabe? Aquelas coisas e tal. Aí eu estudava pra caramba isso. E dentro da indústria da música tem muito. Eu realmente estudei. Então, eu sei que existe muita mesmo, simbologia e tal, ocultismo e tudo mais. Só que faltava uma coisa ainda, sabe? Eu parava e falava, pô, e aí? Sabe, onde tá essa engenharia toda? Aí, nisso, eu conheci o Olavo, comecei a estudar Gramsci, pra escola de Frankfurt, de Albert Marcuse, de Adorador, no Hockheimer. Falei, caramba, é isso aqui que eu tô vendo dentro da minha escola. Então, isso daqui realmente faz efeito. Nisso, em 2016, eu entrei no movimento chamado Direita Minas. A gente começou a ir no... Você tinha quantos anos em 2016? Tinha... Ah, putz. Não faz uma pergunta difícil, não. Eu sou de humanas, sabe? Ah, acho que em 2002 tinha... Tinha 15, 16 anos. É isso, 15, 16 anos. Aí, eu comecei a ir no impeachment da Dilma, nas manifestações, acampei quatro dias lá em Brasília. E, assim, isso foi, sabe, movimentando algo dentro de mim. Você tomava coragem pra falar em público ali, manifestar. Aí, nisso, eu comecei a fazer alguns vídeos. E, ano passado, com a pandemia, pelo posicionamento que eu tive, diversos vídeos, assim, deram uma estourada e estamos aí. Sim. Quando eu comecei a seguir você, você tinha 60 mil seguidores. Sério? Aham. Caraca. Você tá com 800 e poucos, né? 800 e pouquinho. And growing. Você deu uma estourada muito boa agora com aquele vídeo do Fica em Casa, né? Foi. Como é que foi pra você ver esse vídeo? Como é que foi a ideia, assim? Você já tava puto ali com toda aquela situação? E aí... E aí, o que você... Tava porque, Arthur, quando eu olhava... Eu nasci na cabana do Pai Tomás, né? Uma favela em Belo Horizonte. Nasci e criado, jogo bola, minha igreja lá. Então, enfim. E, nisso, eu olhava o pessoal falando, ah, fica em casa, que eu não me enxergo depois. Tipo, como se todo mundo fosse um artista global, né? E, nisso, eu olhava pra realidade e falava, pô, não tem como essa galera ficar em casa. É impossível. Aí, eu lembro que eu acordei um dia, liguei pro meu amigo, que mora lá ainda, falei, Matheusinho, vamos gravar aí, cara, e tal. E ele, não, demorou. Vamos. Aí, eu chamei minha prima, ela tinha, tipo, um iPhone, o melhorzinho da época. Falei, vamos gravar com iPhone. E aí, eu fui fazendo tudo sozinho. Tipo, assim, a escada que eu fui descendo, aí eu falei, olha, não vai descendo, não. Porque senão, a imagem vai ficar assim. Bota um pé lá na frente, um pé atrás, e você vai fazer assim, entendeu? E a gente foi desembolando. Na hora. Eu não tinha roteiro, não tinha nada. Eu só falei, eu tinha um esqueleto na minha cabeça. E fui perguntando às pessoas, na hora. Desci a Independência, que é a avenida lá principal. Fui perguntando pro pessoal. Falei, e aí? Dá pra ficar em casa? Não dá. A conta por onde chegar? Não, não parou. Foi ao vivasso, assim mesmo. Foi ao vivasso. Você nem perguntou pra galera. E eu sou muito assim, até eu não ver o negócio pronto, eu não consigo ficar parado. Aí eu já cheguei em casa, comecei a editar. Aí, quando eu terminei, chamei minha equipe, né, de marketing e tal. Falei, mãe. Falei, mãe, vem cá. Aí ela chegou, eu coloquei um folhinhozinho na ela. Falei, vê, avalia pra mim. Aí ela falou, nu, ficou muito bom. Esse vídeo vai bombar. Aí eu falei, essa minha mãe falou, eu posso postar. Então ela tá certa. Exato. Aí eu postei e deu muito bom. Cara, a gente usou, inclusive, esse teu vídeo no nosso documentário, né? Sim, não, foi top demais. Que filizaço. Peraí, tem um monte de coisa que eu tô querendo saber aqui. Vamos lá. Você falou da sua infância, como é que é o nome da favela? Cabana do Pai Tomás. Cabana do Pai Tomás. Então você não teve uma infância abastada de jeito nenhum. Foi uma infância simples. Sim. Então os seus pais ascenderam socialmente. Com o passar do tempo, você viu essa ascensão social, né? Então você conhece todas essas realidades. Só que ao mesmo tempo, você tá me falando que um tio te apresentou o Olavo. Esse tio seu também era dali da comunidade? Como é que era? De onde era ele? Sim, ele é irmão da minha mãe. Então, assim, ele é meu tipo parte de mãe, né? Aham. Assim, são oito, são sete ou oito. São sete irmãos. E todos nasceram na favela, ali na cabana. Completamente, assim, uma situação muito mais difícil do que a minha. A minha já foi melhor, já, a comparação com eles, claro. Tipo assim, isso aí, pode perguntar pra minha mãe, ligar, é fato. Minha avó, quando ela comprava o iogurte, ela dava, colocava um dedo na boca de um, porque era muita gente. Partia a maçã, tipo, em oito, entende? Então era nesse nível. E aí, minha avó, ela levou a minha família pra igreja, tipo assim, sabe, na marra. E lá nessa igreja foi onde minha mãe conheceu o meu pai. Entendeu? Então, foi, tipo assim, uma união muito boa, porque a partir daquilo dali gerou a nossa família inteira, né? Isso, mas sua família já era intelectualizada, já. Você tá me falando que seu pai e sua mãe são psicólogos, seu tio te apresentou o Olavo, quer dizer, ele consumiu o Olavo. É comum isso? Tipo assim, ali onde você morava, porque... Não, a gente tá tendo a entender como que chegou, né? Exato, como que isso chegou pra você, sabe? Não me parece uma coisa frequente. Esse meu tio é o meu tio Matias, tá? Eu tenho que agradecê-lo demais. Tio Matias, obrigada, tio Matias. É porque o que acontece? Na verdade, não, pelo contrário, não tem ninguém intelectual lá, assim, não. É porque eu falei, a igreja faz um papel muito importante no âmbito social. Muito. A galera ignora isso. Então, assim, é muito fácil chegar, né, a feminista e falar, ai, porque, né, a Bíblia é opressora, a igreja faz isso e isso. Só que, na verdade, a maior instituição de caridade é a própria igreja. Ah, claro. Então, quem... Que é mais atacado. Que é mais atacado, inclusive. Então, por exemplo, no final de ano, Natal e tudo, a igreja dava, tipo, alimentos, sei lá, sabão. Então, a igreja sempre teve esse papel muito forte. E no âmbito intelectual, o que ajudou, eu acho que, diferenciar a minha família e tudo, foi porque o meu avô, ele era pastor, o meu pai também é pastor, e meu pai era líder de jovens e tal, e escola dominical. Então, quem é crente vai entender o que eu tô falando. Escola dominical é você chegar todo domingo, nove horas da manhã, você estuda, você tem lá o livrinho, você estuda os heróis da fé, a criança, no caso, o adolescente vai estudar ali sobre, sei lá, apocalipse, hermenêutica. Então, isso, no âmbito da favela, é muito importante, porque um monte de gente não sabia nem ler. Então, foi a partir disso. Mas ninguém jamais, de, ai, ação intelectual, não, pelo contrário. Realmente foi algo, assim, que a igreja proporcionou esse crescimento intelectual. Inclusive, você tava falando da igreja, né? Foi um divisor de águas pra você, eu imagino, porque lá na igreja você também aprendeu a falar em público, você aprendeu a se portar, você ia lá na escola e tal, né? Então, eu realmente consigo visualizar, eu acho que pro pessoal de casa também, dessa importância de como a igreja também te ajudou a chegar onde você tá hoje, né? Total, total. Não, eu tenho uma família, é uma família espiritual, né? O que que acontece? Essa eu ganhei pra minha eleição, pro vereador, top. E a minha igreja já tá no mesmo local há 18 anos. Tipo, meu pai e a igreja nunca atrasou um aluguel. Só que nesse ano que eu ganhei, o cara que aluga pra gente é esquerdista. E sabe o que que ele fez? Pediu o aluguel. Porque eu sou da igreja. Então, tipo assim, a gente tá saindo da igreja, tipo, ele deu um prazo, falou, ó, tem que sair e tal, pediu o imóvel, e a gente tá sem lugar pra ir. E aí a gente tá voltando pra igreja do meu avô, que é lá na cabana também. Só por... Só por diferença ideológica. Pessoa que são política e religiosa total. E ele chegou a manifestar isso? Não, o irmão dele, que é, tipo assim, que é da nossa igreja, que não é esquerdista e tal, mas falou, cara, ele te odeia. Ele falou, ó, ele te odeia. Que bom sinal. Não tá fazendo a coisa certa, então. Exatamente, estamos no caminho certo. E agora você vai voltar pra lá. Você tá nem preocupado, eu tô nem vendo uma ruga de preocupação, mas tem tanta certeza de que tá parado, né, Nicolas? Exato, tipo assim, uma coisa que eu fico muito feliz, tipo assim, principalmente com relação à minha família, é que a gente, de fato, deposita muita confiança. Tipo assim, Deus, ponto. Eu vi uma das cenas mais dores da minha vida, foi com o meu tio. Um dia antes da filha dele nascer, ele foi pro hospital e aí viu o coração da bebê, tava parado, não tava batendo. E aí ele foi, a gente foi pro hospital, ficou lá, a gente orando e tudo. E aí, assim, teve que meio que fazer o trabalho de parto inteiro, né, por conta disso. E aí a gente acordou, falou, ó, tá nascendo. Corri lá pro hospital e tal. Aí quando a gente chegou no hospital, ele ganhou o neném e, tipo, o bebê nasceu na ti morto. Só que ele segurando o bebê morto, falando, olha, esse aqui é meu filho. E hora nenhuma eu vi ele, tipo, reclamar. Eu vi ele, tipo assim, atacar a Deus. Falar, Deus, o que que está acontecendo comigo? Meu tio era um cara que queria muito ter filho. E o primeiro filho dele, sabe? Então, assim, eu posso perceber bons exemplos na minha família. Por isso que eu não troco por qualquer coisa, sabe? Eu olho e falo assim, ah, o mundo quer, cara, pegação, sabe, palhaçada, sacanagem, aí pode até atrair. Porque, pô, a gente é homem, a gente é falha e tudo, mas aí eu paro e falo, pô, mas olha a minha família. Tipo, o meu pai, a primeira mulher que ele beijou foi minha mãe. Ah, tá vendo? As meninas do meu pai, meu Deus. Então, assim, quando eu olho pra isso, eu falo, pô, isso é exemplo de verdade, tá ligado? Pra mim, o cara cabuloso não é o cara que vai lá e paga um combo. Qualquer retardado que tem dinheiro faz isso. Pra mim, é o cara que vai lá e chega domingo e fala, pô, vou tomar a santa ceia aqui em paz. Pra mim, esse cara é homem. Você tá com 24 anos, né, agora é porque eu vi as entrevistas anteriores. Poxa vida, eu fiquei chateada agora. Não fiz mal a tarefa de cara. Mas você tá com 25, então. Hoje, você é homem já. Então, assim, por muito que você tenha cara de menino, você é um homem. Mas você já não foi, né? Então, você já foi um adolescente, um pré-adolescente, começa a nascer penteira, nasce um bigodinho ali, uma coisa ou outra. Você nunca te tubeou na fé? Você nunca teve aquela coisa de olhar e falar, parece que eu acho que eu quero dar uma vivida, assim, sabe aquela coisa que enfiam na nossa cabeça? Que viver e viver na religião são coisas diferentes. Sim, sim. Olha, o meu tio tem uma frase, não é o outro, tá? É o outro tio, meu tio Elson. Ele fala, a liberdade que oferecem pra você é tão incerta o quanto segura parece ser. Então, assim, na verdade, a liberdade que o pessoal fala pra gente, na verdade, ela é muito insegura. Então, eu sempre tive um pé atrás. Mas, lógico, a gente tem os nossos momentos de fraqueza, nossos momentos de desânimo. Então, assim, eu já tive momentos difíceis, sabe, na minha vida? Tipo assim, de chorar muito, tipo assim, de ficar muito, sabe, pressionado ali, assim, espiritualmente, sabe, de, sei lá, você peca, você falha. E, enquanto isso, querendo ou não, a gente acaba tendo um peso porque, pô, ele é filho de pastor, tá ligado? e tem toda uma pressão e todo mundo te olha. Então, assim, talvez você é esperança pra muita gente. Pô, então, se o Nicholas errou, ah, então já era. Esquece. Hoje, eu sei da minha responsabilidade muito grande. Você toma uma proporção daquilo que você fala, daquilo que você posiciona, reverbera muito. Então, eu realmente tenho muito cuidado com as minhas ações, com aquilo que eu faço. Mas, eu jamais preguei uma cultura da perfeição. Tipo, eu sou o perfeito e, pelo contrário, eu falo, eu sou imperfeito e por isso mesmo que eu preciso de alguém perfeito. Ponto. Mas, eu já tive meus momentos, lógico, tipo assim, de tristeza, de, sabe, de relacionamento, tipo, pessoal, de que eu fiquei triste, mas eu nunca ignorei a dor. E, voltando um pouquinho pra esse lance da tua infância, cara, acho que uma dúvida, eu tenho essa dúvida, então, já vou aproveitar pra sanar aqui com você e eu imagino que as pessoas talvez tenham, que é o seguinte, quando que você entrou em contato, você falou do teu tio e tal, com 13 anos começou a ler o Olavo e tal, um primeiro contato fora da bolha, fora dessa hegemonia progressista, esquerdista, que a gente vê. Mas, quando que você entrou, assim, você chegou a ser esquerdista em algum momento da tua vida? Porque tem muito aquela coisa de, ah, a maioria é esquerdista e tal, aí entra em contato com as ideias mais liberais, entra em contato com o conservadorismo e aí vira, sabe, e se torna um conservador, você torna um liberal. Ah, eu nunca, nunca fui esquerdista, sempre fiquei um pé atrás com, tipo, socialismo. Eu lembro que uma pessoa de história falava, aí eu lembro que, assim, uma análise rasa pra quem é adolescente. Fala, pô, como é que o tal fulano, tipo, um neurocirurgião vai ganhar o mesmo, sei lá, que um emprego que demanda menos, né, digamos assim, capacidade intelectual, formação e tal. Aí eu ficava assim, cara... Já tinha essa visão já. É, aí eu ficava meio suspeito. mas geralmente os professores mais gente boas são esquerdistas. Ah, sim! Então, assim, é o cara legalzão, o cara que chama pra beber depois da faculdade. É porque o seu esquerdo é cu, né? Eles fazem... É, é bem suco e tal. Você tem noção de que você é, assim, à direita, assim, ultra... Pra cabeça das pessoas. Ultra mega, exato. Ultra mega bitolada. Reacionada. É porque os caras falam assim, ai, Nicolas, que você é muito polêmico. Na boa, teve um dia que a mamãe de um amigo meu falou que você é muito polêmico. Eu falei, tá. Dei o celular pra ela e falei, mostra. Aonde? O polêmico pra mim é quem mata a criança dentro do ventre. Eu quero defender. É diferente. O polêmico pra mim é quem quer escrever como um idiota. Ah, bem-vindo. Isso aí pra mim é polêmico. Eu quero defender a língua portuguesa. Então, não tô fazendo nada demais. Obrigada. É, o problema é que eu falei isso, tem um espectro. Imagina, você tá aqui, ó. Aí eu falo, ó, aqui é o meio, galera. Mas se eu coloco o meio aqui, qualquer coisa que tá aqui vai ficar à esquerda. É a janela de Overton, né? Quando você joga pro outro lado. Você joga pra cá. Aquilo se torna normalidade, né? Exatamente. Se você colocar, tipo assim, é, o, sei lá, o PT, aí você vai ver o pessoal tá mais à esquerda, aí o outro tá mais à esquerda, aí o stalinista tá mais à esquerda, mas é tudo esquerda. Exato. É, exatamente isso. Porque senão eles vão começar a se tornar um cinto. Aí você trata um PSDB como direita, por exemplo. Exato. Por quê? Porque o espectro já tá tão pra cá que quando você vê um pouquinho pra cá das tesouras, vale muito a pena assistir. Porque é exatamente isso que o Nicolas tá falando. Quando você tá no meio, mas tá tudo à esquerda, parece que você é outra direita radical with lasers reacionais. Você chega na faculdade, você é um ET, ué. Você chega e fala, não, pra mim, ó, eu sou cristão, defendo a vida, eu defendo o armamento civil pro cidadão de bem, eu sou a favor da família tradicional, ou seja, quase um fascista. Quase não. É a definição. É quase um mussolino. Eles só não falam que você é um mussolino porque eles não sabem o que é um mussolino. Mas assim... Eles não sabem definir, né? Não sabem definir, exatamente. Aliás, essas pautas que você defende e de maneira sempre muito aguerrida, assim, você defende o armamento civil, você é contra o aborto, você é contra a linguagem neutra, você... Dessas suas pautas mais atuantes, deixa eu tentar lembrar de mais alguma que você fale com mais veemens, mas de todas as pautas que você defende, o que que te toca particularmente no sentido de o que que é mais urgente? Se você pudesse hoje falar, é isso aqui, o que que hoje te toca mais? O que é mais urgente socialmente, você acha? Olha, eu acho que é... Assim, é um pouco profundo, né? Essa pergunta, porque acaba que hoje são tantas coisas, tipo assim, numa guerra... Mas quantos argumentos... Eu acho que eu vou reformular. O que que te deixa mais puto? Eu sei. Nada como uma pessoa que sabe fazer a pergunta certa. Por exemplo, todos os argumentos... O que eu acho mais urgente, fato, ao invés de eu só me preocupar com o meu inimigo, eu preciso me preocupar com o meu exército. Caso contrário, eu nunca vou vencer o meu inimigo. Então, eu preocupo no seguinte sentido, de mostrar para as pessoas que política é influência. Ponto. Política não é um cargo, não é uma expressão meramente partidária. Gramsci mesmo fala, né, que para ele é muito mais valoroso um locutor, um carteiro, que chega lá no dia a dia, ó... Um produtor de filme. Exato. Um produtor de filme, um roteirista, que, ó, ao longo do tempo do filme, ele vai mudando o eixo e vai colocando para o outro lado. Do que um cara que fala para as massas. Eu trocaria mil manifestações por três meninos dentro... Meninas... Menines. Não me engano. Menines. É, menines. Dentro de sala de aula que fosse aguerrido e defendesse seus princípios. Porque faz um estrago muito maior do que você estar lá no meio de luzes. A luz vai chamar para estar na escuridão. Então, a galera acaba falando assim, pô, será que eu estou realmente influenciando? Influência significa passar uma essência... Influência. Passar uma essência que está dentro de você para outra pessoa. Será que a direita está fazendo isso? E isso que eu fico assim, galera, a gente tem que acordar. Então, por exemplo, eu sou político. Ponto. Eu represento a população de Belo Horizonte e os anseios dela. Mas, no meio das minhas coisas, eu coloco algo. Eu coloco aquilo. Então, assim, eu não vou fazer uma live... Quem você é, né? Eu não vou fazer uma live específica sobre o meu projeto de lei. Porque ninguém vai ver. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma live de qualquer coisa. Live da zoeira. E ela no meio falou, inclusive, galera, hoje eu protocolei um projeto de lei sobre linguagem neta. Esse negócio é um idiota. Quem concorda? Eu, eu, eu. Pronto. Já passei a mensagem que linguagem neta é coisa de idiota. Quem faz isso de maneira profissional? A foca do YouTube. O Hipneto faz isso perfeitamente. Nos stories, ele fala, ai, galera, qual filme vocês veem? E tal, não sei o quê. Aí, no finalzinho, ele fala, é, porque não dá para ver alguma coisa do Bozo. Ele taca. O Whindersson Nunes. Ontem eu vi um vídeo dele. Eu acho o Whindersson muito engraçado. Porque eu também, é o seguinte, eu sei diferenciar a autoridade de alguém para algo musical, mas isso não dá a autoridade dela para falar sobre algo intelectual. Então, por exemplo, Racionais. Conheço as músicas do cara, Caetano Veloso conheço. Eu toco, eu sou músico, eu sou baterista, eu toco violão. Eu falo, olha, você toca bem. Mas quando você fala sobre política, não dá. Até porque, se você for, isso é uma coisa que eu vejo, eu enxergo um pouco o problema na direita atual, assim, que é aquela coisa, ah, eu não vou consumir nada de fulano ou cicrano e tal, porque a pessoa é esquerdista, por exemplo. Cara, eu gosto, por exemplo, das músicas lá do Pink Floyd, né? E o Roger Warris, quando ele abre a boca para falar, é Lula aqui e tal. Mas eu não ouço o Roger Warris para ele falar de Lula, para ele falar do PT, ou para ele falar de esquerda, do meio ambiente e tal. Eu gosto das músicas do cara. Exato. As músicas do cara são boas. Tipo o próprio Vittar, por exemplo. Estou brincando. Então, assim, eu acho que é meio ruim às vezes a gente pegar, é óbvio que tem horas que cansa, porque a maioria dos caras são de esquerda, a maioria dos atores, da classe. Principalmente, por exemplo, na área do rap. Eu amo rap, conheço todos, vejo batalha de rap, conheço os caras, talvez os caras até me odeiam. E é majoritariamente de esquerda. Eu conheço gente que trabalha dentro do rap e tal, que é de direita, produtores de direita, inclusive é uma... Eu não posso dar o nome dele que eu acho que vai piorar. Ex-Noval. É, mas enfim. E ele fala, cara, Arthur, é difícil, cara. É foda porque eu vou na contramão de tudo que os caras falam. Só que ele gosta, ele trabalha ali com isso e tal. Sim. Então, eu entendo isso, esse teu lado. É, aí é isso pra mim que eu vejo importante da galera compreender isso, sabe? Que, por exemplo, a gente não pode somente ser resistência, digamos assim. A gente tem que ser propositivo. Então, eu não quero acabar com a Netflix, sabe? Eu quero que a gente produza conteúdo lá dentro, sabe? Eu quero realmente fazer uma influência mesmo nesses canais. Eu não quero que, tipo, ah, TikTok é coisa que não deve ser usada, não, entra no TikTok, tem um monte de gente boa lá que produz conteúdo. Então, assim, não existe espaço vácuo na política. E a política não é, como eu disse, não é um cargo, é influência. Onde a gente está influenciando? Então, o Brasil Paralelo faz isso perfeitamente. Por quê? Você joga ali um documentário visualmente lindo, que é uma coisa que um adolescente vai querer ver, que está no nível de, pô, Netflix, Winter on Fire e tal. Aí eu vou e falo, olha, veja essa parada. Agora, isso é um negócio chato, entendeu? O cara faz uma edição lá. Por exemplo, aí tudo, um deputado posta um vídeo, aí todo mundo posta a mesma coisa. Aí um posta um trem, aí todo mundo lá com a marca d'água lá, sabe? O cara, quem vai consumir? Falta marketing, né? Quem vai consumir isso? E é engraçado, os caras falam, mano, mas quem é o seu marketing? E tal, eu falo, prazer. Porque, assim, eu paro e penso no trem, eu sou eu, entendeu? Mas tu é um cara muito criativo, cara. E a gente tem que parar, tipo assim, de acabar com a individualidade das pessoas. O ser humano é muito complexo, entendeu? Então, assim, poxa, não é porque eu defendo o Bolsonaro que eu sou o Bolsonaro. Ah, claro. Tá ligado? Tipo, eu tenho minhas críticas a ele, já fiz e tudo, e eu acho que a gente tem que, pô, nós somos indivíduos e nós somos diferentes. Isso nos torna iguais. A diferença, eu sou diferente igual a todo mundo, ponto. Quando a gente quebra essa individualidade, a gente passa a jogar igual à esquerda. Bota todo mundo numa massa. Ah, é o coletivo, é pelo ambiente, é pelo não sei o quê, e você destrói as identidades, né? Basicamente. Você tá falando de ser propositivo e você faz isso muito bem, né? Você faz isso muito bem, porque você realmente se preocupa com a forma e o conteúdo. Então, eu dei uma maratonada lá no seu Instagram e eu ri demais. Isso é muito engraçado, muito divertido. E tem as caras e bocas, e as caras e bocas deles são todas memes pré-prontos já. Dá pra fazer meme de tudo. Então, assim, eu vejo que você se preocupa com a forma, e aí isso pode, em princípio, é... a princípio, confundir as pessoas, porque as pessoas podem olhar... Confundir, assim, na verdade, enganar as pessoas. Porque vem o menino, acho que é cara de menino, né? Sim. Porque é mesmo, mas é... A gente, depois que conversa cinco minutos, vê que não é. Mas, assim, vê uma carinha de menino fazendo zoeira, fala, nossa, olha esse povo bagunceiro ali. E isso, por um lado, é muito legal, porque você tá chamando o jovem pra rir com você ali, né? E como hoje é tudo muito fuga, aquele minuto de riso ali já é uma escapatória pra aquele menino. Só que ali no meio, você coloca as suas coisas. E aí, você fala sério. Então, eu vi uns vídeos seus e é tão engraçado, Nicolas, a sua capacidade de adaptação, assim, sabe? É impressionante. Por exemplo, você no podcast falando sobre sua vida pessoal, divertidíssimo, engraçado, deu umas boas risadas, bem humorado. E você na opinião no ar, por exemplo, ou você ali na conversa com o Lacombe, na canal, sério, sabe? Então, eu vejo que você sabe se adaptar muito bem. Aquela palestra que você fez, você tem feito, né? Uma palestra. É o cristão e a política. O cristão e a política. Aquilo é... Aquilo é esse... Eu imagino que deve ser... E olha que eu já estou acostumada com o assunto. Mas pra quem tá escutando a primeira vez, aquilo é red pill atrás de red pill. Exato. Você tá colhendo os frutos disso? Você tá vendo a mudança nas pessoas? Eu tô vendo demais. Demais, demais. Eu estive no Ceará, né? Era a maior igreja do Nordeste. Tipo, tinha seis mil pessoas. E eu entrei, assim, como se eu te fizesse isso toda semana. Entrei, eu tudo bem, você tá tranquilo, passando mal, né? É, passando mal pro dedo. Com aquele mesmo do Faustão, sabe? Tipo, caramba, e ele é assim feliz. E aí eu falei, cara, mas é engraçado que quando você entra, sabe, pra falar, o friozinho na barriga ele te prepara, é gostoso. Se perder, já era, perde a graça. Mas quando você começa a falar, você fala, não, é isso aqui, sabe? O que eu vim fazer é isso. E assim, no final da palestra, tipo, duzentos, duzentas pessoas, os jovens, aceitaram a Jesus. Aí você pode pensar, pô, como? Que um cara que tá falando sobre política, não no sentido influência, o pessoal já entendeu. E a pessoa foi lá e aceitou a Jesus. Ou seja, é uma palavra que é, que confronta. E eu sempre costumo dizer, olha, não existe crescimento no mesmo lugar que tem conforto. Até anotei essa frase pra gente falar. Sabe? É, não, não existe. Então assim, você precisa confrontar essas pessoas. E foi engraçado que no final, chegou um cara pra mim e falou assim, cara, eu sou ateu, eu vim aqui porque eu queria pedir ajuda pro deputado André Fernandes e tal, lá na minha região, sou policial, mas eu tô sentindo um trem muito, aí eu sentei e fiquei vendo a sua palestra. E eu tô sentindo um trem, tipo, feliz dentro de mim. O que que é? Falei, meu irmão, deixa eu te explicar. Quatro letras. É, eu falei, deixa eu te explicar. Você chama Deus, você chama Espírito Santo e eu também sinto isso. Eu falei, olha, todas as vezes, tipo assim, que eu sinto uma alegria que eu não consigo te descrever. Aí ele, cara, mas e aí, o que que eu faço? Você tem que aceitar Jesus. Ponto. Aí ele, eu falei, repete comigo, ele chama Wesley. Eu falei, eu Wesley, Wesley, eu aceito a Jesus como meu Senhor, meu Salvador e a partir de hoje, a minha vida será conduzida por você e escreve meu nome no livro da vida. Ponto. O cara aceitou Jesus na mesma hora, chorou e tal, deu um abraço, falei, meu irmão, vai em paz, fica com essa felicidade aí e é um processo. Falei com ele, é um processo, uma caminhada. Então, a gente vê os frutos, assim, muitas das vezes, várias meninas me mandam, pô, eu era feminista e já não sou mais, influência sua, da Campanholo e tal. E, assim, uma geração de meninos que estão, sabe, crescendo agora aos poucos, fazendo um vídeo ali, fazendo um vídeo aqui e que antigamente não tinha quase ninguém. Então, assim, realmente é muito gratificante você ver essa galera quando fala, pô, Nicolas, eu vim através de um vídeo seu e hoje eu não sou mais de esquerda. Eu falo, caraca, vou bater palmas, sabe, para a igreja aplaudir de pé. Você tem esperança, então? Hoje você está otimista. É, calma. Calma, calma, vamos lá. O conservador, por essência, ele é cético, né, com o futuro, não tem jeito. Mas, assim, a esperança, né, eu acho que é, você tem que fazer o certo sem esperar que dê certo, ponto, né? A gente não pode fazer o certo e falar, ah, não, vai dar certo? Ah, não, se não der, então não vou fazer, não. Porque muitas coisas são controláveis e muitas coisas são incontroláveis, né? A pessoa vai ouvir uma verdade e ela talvez não queira aceitar. Isso foge do seu escopo de responsabilidade. Sabe, eu posso mostrar um vídeo, olha, isso aqui, meu amigo, é um aborto, ó. Você corta os braços, corta as pernas, puxa pra ficar mais fácil, sabe? Ou senão dá uma injeção ali no coração da criança pra poder gerar uma parada. Sem o femismos, né? Mostrar a verdade não e crua. Porque senão a galera fica jogando em jornalzinho, assim, a interrupção da gravidez. É, questão de saúde pública, sabe? Eu falo, pô, questão de saúde pública é nada. A gravidez não é uma doença pra ser tratada como saúde pública. Sabe, a gravidez mostra que o corpo da mulher tá em estado perfeito pra poder receber uma pessoa. Então, quando você joga a verdade e a pessoa tem duas opções, ou ela vai aceitar, vai encarar, ou senão ela vai ignorar. Então tem coisa que foge da sua responsabilidade, né? Não tem jeito. É, mas a esperança tá aí, porque você tá vendo a mudança, né? Não, total. Você tá testemunhando a cada palestra. Você já fez quantas dessas palestras? Ah, umas 20 já, eu acho. Por aí. É. Você tá me falando que você recebe... Eu vi, a palestra é muito boa. Inclusive, fica a dica pra quem tá aqui, tá bom? Você assistiu? Assisti inteirinha, maravilhosa. Desde o bebê de casalhão. Eu também errei a idade. Agora eu tô frustradíssima. Ela vai voltar nessa idade até o final da nossa conversa. Ela vai fazer várias edições. Que raiva! Toda vez que você falar 24 aqui, você grava lá e fala assim, 25. Passa por cima. Passa por cima, assim, na edição. Exatamente. Mas eu assisti. É excepcional. Inclusive, ela parece muito, assim, é uma versão mais palatável e mais curta, já que é só uma palestra, né? Só uma palestra, apesar de que é uma palestra transformadora. Parece um conjunto de vídeos do Padre Paulo Ricardo sobre marxismo cultural que tem na internet. Sim. Ele faz essa construção de raciocínio também. E eu lembro que pra mim, eu já era adulta, eu assisti não tem muito tempo, eu tenho 32. Então, tipo assim, eu imagino que o que é essa Red Pill pra quem tem 20 te assistindo falando. Porque eu lembro que eu assisti a essa sequência e fiquei assim... Sim. Eu também, total. Sabe o que é engraçado, Nicolas? Às vezes a gente vê assim, ó, linguagem neutra. Você fala, que loucura. Ideologia de gênero. Você fala, nossa, povo louco, essa expressão nem existe, as pessoas estão loucas, esse povo é tudo reacionário, louco ou lavista, né? Aí você só presta atenção, mas aí você vê que tá... Que coisa estranha, né? Parece que esse mundo tá esquisito nesse ponto. Aí você vê, feminismo empoderado, mas o índice de suicídio nunca foi tão grande. E na hora do vamos ver, uma coisa que você falou num discurso seu que eu aplaudi de pé, você nunca vai ver um hospital chamado Frida Kahlo, né? Exatamente. Um hospital de Simone de Beauvoir, é uma Tereza, né? Na hora do socorro pra quem abortou, é o cristianismo quem recebe, né? E aí você vai vendo essas coisas e elas parecem soltas. Exato. Só que depois que você estuda, e aí é por isso que eu acho que o que você tá fazendo hoje com a juventude é fantástico. Depois que você estuda Gramsci, você percebe que é a mesma coisa. Exato. Sabe? São várias faces da mesma coisa. Você descobriu isso muito novo, né? Você começou a estudar. Você chegou a fazer o coffee? Como é que foi? Então, eu fiz um período, foi loucura por conta da faculdade, aí deu uma trancada, mas aí eu vou até contar essa história. Por favor. Eu falei assim, eu fui pros Estados Unidos, lá na casa do meu primo, e aí meu primo do lado falou assim, velho, o Olavo mora aqui, não mora? Aí eu, não mora, só que a gente tava na Flórida. E aí eu peguei o endereço com o Eduardo, ele falou, não passo pra ninguém, eu falei, não, tranquilo. Mas eu não consegui entrar em contato com o Olavo. E com ninguém deles. Eu falei, problemas. Aí eu peguei o carro, 16 horas, a gente viajou até a Virgínia. Você tá me zoando. Cheguei lá na porta, falei, é aqui, é aqui. Bati, oi, bom, bem menino, sabe? Oi, bom, bom. Falei, ó, o Roxane, é... Mentira! Essa história, essa história não vem em lugar nenhum, né? Pois é, ó. Eu expliquei. Falei, ó, meu nome é Nicolas, eu sou aluno do Olavo, eu posso ver? Ah, pode, tá ali atrás. Eu falei, que? Simples assim? Sabe quando você toma um susto? Eu, sério, pode comentar o meu primo. Eu olhei e fiz assim, ó. Eu olhei e fiz assim. Falei, e aí, Danilo, o que eu faço? Aí ele, vai. Aí eu, mano, é tipo assim, que eu vou conversar com o Olavo, sabe? O que que você puxa papo com o Olavo? Você fala de que é futebol? Eu acho que você é idiota. Você vai conversar de que? Filosofia? Você vai tomar taca. Aí eu falei, eu não vou conversar de nada com ele. Aí eu entrei, tinha um... Aí você chega, e aí, Olavo, tá frio aqui, né? É, exatamente. Tu puxa pro clima, sabe? Nossa. E aí, tem saudade do Brasil? Aí eu encontrei o recepcionista, falei, oi, tudo bem? Então pode ir lá? Ele pode, pode. Aí eu fui andando assim, cheguei, aí eu e o Olavo, tudo bem? Eu meio que, tipo, fiz um carinho no cachorro dele, eu acho que até morreu. Aí ele falou assim, não, não faço carinho não, porque ele é cachorro de caça. Aí eu, top? Já comecei bem. Aí eu falei, ó, e aí eu e o Olavo, tudo bem? E fui me inserindo, porque do nada, eu chegar na casa de alguém também, é insano, né? Aí eu falo, olha, conheço fulana, conheço fulano e tal. Aí ele, ah, que sei o quê. Aí depois a gente tomou um café, falei, ó, posso gravar um bate-papo, não sei e tudo? Ele pode, foi uns 10 minutos, tá até no meu canal. Aí gravei com ele e, tipo assim, foi assim que eu conheci o Olavo. Dei tchau e voltei pra Flórida. 16 horas de viagem. Eu tô chocada com isso. Muito bom. Pois é, eu falei que eu era meio doido. E você não era vereador ainda? Não, que nada. Isso faz muito tempo. Não, faz, faz. Tem o quê? Três anos, eu acho, três anos por aí. Olha só. E ele vendo o barulho que você tá fazendo hoje, hein? Deve estar achando bom. Pois é, não. Nunca mais entrou em contato? Não, aí depois a gente voltou no outro ano, mas aí já foi porque eu fui no CPEC, né? Nos Estados Unidos. E aí, é... Aí a gente ficou lá uns dias lá na casa dele. Ele tava meio mal e tudo, mas a gente ficou lá uns três dias, assim. Mas é muito legal. O cara, ele é muito carinhoso, sabe? Ele é muito carinhoso. O tempo todo ele ficou, tipo, com a mão, assim, na roxana e assim, sabe? Eu tenho até uma fotinha deles, assim. Eles, assim, e tal, e conversando, e ele é um cara muito dócil. Amo os netinhos dele, assim. Ele tá falando que não tem que ser aqui e tal. E eu acho engraçado que ele é muito genuíno. Tipo assim, o cara chegou e perguntou, não, o que você acha que deve ser feito com a educação do Brasil? Falei, não, ele vai dar uma resposta cabulosa. Ele, não sei. Tá me entendendo? Ele não tá preocupado, tipo assim, em falar aquilo que você quer, irmão. Ele vai falar aquilo que ele falou, não sei. Tipo assim, é um problema gigantesco que eu não sei nem por onde começar. Entendeu? Mas, assim, óbvio, trabalho de base. Ele sempre fala isso. Vou dar a mesma resposta pra você que o Zé de Seu deu pra base dele. Trabalho de base. Ponto. O que eu tô fazendo é trabalho de base. Aí eu tiro os meus finais de semana pra poder fazer trabalho de base. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu vou lá e tamo fazendo. E ele é uma das figuras públicas, assim, talvez a figura pública mais perseguida aqui. Nossa, Deus do céu. No Brasil, assim. Eu não conheço outra pessoa. Tô tentando de mentir, o cara já inventaram dele. Não, por fim, agora... Já inventaram tanta coisa. E aproveitando, cara, você comentou um pouco do lance da faculdade. Eu queria puxar um pouco a conversa pra isso. Como é que foi, cara, o teu período lá de faculdade? Primeiro, onde você estudou? O que você fez lá? Como é que foi, assim, você lembra de alguma história? Você deve ter várias aí, histórias de faculdade com os grupinhos lá. Tenho várias. Como é que foi, cara, esse teu período aí? O que você fez? Qual que é a maior treta que você passou lá na faculdade? Então, vamos lá. Primeiro, já entrei na faculdade completamente aleatória. No dia 28 de dezembro, meu primo era barbeiro, ele falou assim, Nicolas, por que que ao invés de passar de roupa branca, você não passa de cabelo branco? Aí eu olhei pra ele, genial. E topei. Pintei meu cabelo de branco, platinei meu cabelo de branco. Isso com 17 anos pra entrar na PUC. Top. Entrei na PUC completamente assim, aleatório. Ninguém falava que eu era cristão, primeiro. Ninguém falava nada. E eu era da favela. Então, assim, pra mim, aleatório, enfim, estereótipos. Aí eu lembro que no meu segundo dia de aula, a professora chegou e falou assim, de sociologia, sei lá, falou, olha, pessoal, por que não existe verdades absolutas e tal? Aí eu falei, caramba, já começou muito cedo. Aí eu lembro que eu levantei a mão, igual o Matias, o Trope de Elite, Até levantei a mão. Falei, professora, mas quando você afirma que não existe verdades absolutas, isso não é uma verdade absoluta. Aí ela ficou igual a Nazaré. Aí deu um bug azul na cabeça dela, ficou tipo assim, e eu lembro que a galera me aplaudiu. A galera me aplaudiu. Segundo dia de aula, todo mundo quer ficar bem, todo mundo. Pronto, já foi odiado logo na primeira semana. É, não, mas assim, a galera me aplaudiu, a galerinha ainda não estava tão, sabe, no lamassal da ideologia. Então o povo me aplaudiu, porque fez sentido. Mas sabe quando Jesus entrou e o mesmo povo que aplaudiu foi o povo que condena ele? Foi a mesma coisa. Então eu já estava muito sagaz, tipo assim, cada dia vai virar feminista, essa também, esse aqui vai não sei o que, esse aqui não sei o que. Eu já sabia, tipo, o que cada um ia rolar ali. Então eu tinha, por exemplo, na faculdade, uma célula. A gente cantava, louvou, depois dava uma palavra, e boa. As pessoas começaram comigo, ali meio que na liderança. Uma virou feminista, o outro virou homossexual, o outro que não sei o que. E assim, não somente viraram algo, mas assim, viraram contra, militantes contrários ao cristianismo. Bizarro. Então a faculdade sempre foi um local muito hostil. Mas assim, uma história que, é surreal, foi minha professora de filosofia, ela era feminista, ferrenha, deixava, sei lá, cabelo crescer e tal, e não cumprimentava o homem. Não cumprimentava o homem. Pensa se um cristão faz isso. Falei, não, ele não cumprimenta hereges. Entendeu? Imagina. Mundanos. É, irmão, já era, sua vida tá destruída. E aí nisso, ele chegou, eu discutia sempre com ela e tal, porque ela falava que a mulher nunca foi valorizada. Falei, tá de sacanagem, né? Tipo assim, falava várias esculturas pra ela, já fui no Louvre, então eu falei, professora, você tá doida? O corpo da mulher é totalmente exaltado por ser diferente e tal. Para por urô, aí no dia da prova, ela chegou e chamou eu, mais quatro homens, pra sentar lá na frente. Falou, vocês vão fazer a prova individual. Eu, por quê? Ela, quando você receber o cabeçalho da prova, você vai entender. E eu tinha estudado, que é minha dupla. Falei, beleza. Cheguei lá na frente, peguei o cabeçalho da prova e tava assim, requisito pra fazer a prova em dupla. Um, nunca ter desrespeitado a professora. Dois, assiduidade em classe. Três, preenche os requisitos, pode fazer em dupla. Falei, beleza, vou fazer em dupla então, porque eu nunca desrespeitei e eu gosto de filosofia e sempre estive na sua aula. Ela, não, você não vai fazer em dupla não. E você sabe, quando o cara é baixo, a raiva chega muito mais rápido. Qual que é o seu temperamento? Só parênteses aqui. Pois é. Colérico. 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 E aí eu fui e falei, professora, professora, vou fazer mesmo individual? Ela, não e tal. Não, sim, vai fazer. Eu lembro que ela falou assim, igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. Tipo, é o princípio da isonomia no direito, mas, uê, onde é que eu tô aí, tá ligado? Aí eu levantei, falei, professora, eu vou fazer mesmo individual? Ela, não, não, não. Pode fazer com o seu Deus e com o seu Logos. Juro, sério. Nossa, eu já conheci essa história, eu tô chocada de novo. Não, e aí eu parei, fui lá na coordenação, não tinha ninguém. Eu falei, cara, vai esfriar isso, entendeu? Você tem que ter uma reação na hora. Tem que fazer na hora. Eu liguei, acabei de sofrer, pensei que são religiosos dentro da minha sala de aula. O policial entrou e eu falei, aquela dali, pega. Falei, não, é aquela. E aí, registrei um boletim de ocorrência, o PM foi super de boa comigo, falou, tipo assim, velho, eu também já enfrentei isso. Falei, Deus, obrigado. Mandou o cara certo. Abriu uma sindicância dentro da PUC, tipo, me ouviu igual delegacia mesmo. Sei lá, e eu falando, e o professor digitando tudo que tinha acontecido. Resumindo, eu tomei duas advertências graves, mais uma, eu seria expulso da PUC e ela tomou um acompanhamento administrativo. Sob qual fundamento, suas advertências? Sobre, tipo, desordem da, tipo, meio que da PUC, eu ter chamado polícia, sendo que, tipo assim, meu irmão, eu tenho que chamar a polícia para onde é que eu quiser. E se era uma instituição privada, quem deveria ter impedido eram os porteiros e não eu. A polícia entra onde é que ela quiser, assim, né, devidas proporções e tal. E aí, o outro foi desrespeito ao colegiado, tipo, ao professor e tal. Eu falei, eu desrespeitei? Mas ela já era uma mulher de casa há muito tempo e tal. Só que aquela coisa, ela fazia isso com todo mundo, desrespeitava, chamava os outros de retardado, sério, dentro de sala de aula. Então, tipo assim, aí eu parei e falei, cara, qual a chance de eu aguentar isso aqui? Rimos muito, tomei pau. Rimos muito, fui preso. Mas, assim, acabou que realmente não consegui passar porque a prova ali é 30, ela não deixou eu fazer de novo e tomei pau. Mas fiz com outro, tipo, tirei, sei lá, 90 e tantos, que eu amo filosofia. E o professor, tipo, era muito bom também e tal. Era esquerdista no fim das contas, mas era bom. O cara pelo menos passava a matéria e pra você ver que não era uma questão, assim, intelectual, falta de vontade de estudar. Não, era uma questão realmente porque ela... Ideológico. Como que ficou o climão nessa turma dessa pessoa ou você não voltou mais? Depois que entrou a polícia na sala, eu imagino. Porque eu já tinha ouvido essa história e eu lembro que quando eu ouvi, eu falei assim, e aí, sabe? Eu queria saber o que deu depois. Então, na hora, foi o seguinte, uma galera, tipo assim, ficou receosa em ficar do meu lado, com medo também de perder a prova e tal, mas todo mundo, tipo assim, me apoiou. Falou, tipo assim, não, sacanagem e tal, o que tá acontecendo, parar por orô. Só que aquela coisa, jovens feitos de geleia, não aguenta pressão. Aí foi passando o tempo, foram fazendo amizade com a professora, ela também deu uma segurada e tal. Ah, não, porque é o jeito dela, porque você pegou forte também, chamou polícia. Aí ficou nessa, tipo assim, de, na verdade, eu fui o cara extremo e não ela. Imagina se ela tivesse falado assim, não, pode fazer com o seu Exu. Esquece. No outro dia, capo do estado de Minas e tudo, falando, olha, intolerância religiosa e tal. Mas como é o cristão, e cristão geralmente é besta, né? É passivo, não entende a diferença de passividade pra ser pacífico, e deixa tudo. Eu falei, não, eu não vou deixar. Problemas. Que bom que você tá trazendo essa nova, e não foi o único problema que você enfrentou na faculdade. Você tava contando pra nós aqui um babado também, que eu não tinha ouvido antes. Qual outro? Do outro professor, que você tava começando a contar a história, a gente falou, não, você não quer contar isso ao vivo, não? Caramba. O que que era a outra história? Ele começou a contar, a gente falou, não, não, espera pra você contar isso ao vivo. Ih, agora eu não vou. Ai, gente, que isso? Não, mas só pra saber, não é a única história, né? Não é. Que você passou na faculdade com professores. Sim, não é. Você consegue lembrar de mais alguma aí? Não, tem. Tem um professor de, tinha um professor de, eu não sei se era filosofia do direito, se era de política, sei lá o que que era. Ele, tipo assim, escrevia, tipo no quadro, é sociologia. Batia assim, falava, porque a sociologia fala que Deus não existe. Aí eu lembro que eu tava com um livro no meu... Caraca, e eu fico imaginando porque é uma universidade católica. 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 Não, é tipo, não, não, só, só, vamos botar assim. Só pra dar um ponto aqui na história, né? Um ponto importante aqui, ó. Católica. Exatamente. E aí eu lembro que eu tava com um livro no meu, na minha mochila, do William Lenny Craig, que é um cara, assim, espetacular, tá vivo, meu sonho é conhecer ele. Aí o cara me ajudou demais em, sei lá, oratória, em argumentação, o cara é muito bom, eu nunca vi ele perder pra nenhum ateu. Ele é muito bom, enfim, eu sou muito fã dele. E aí eu tava com um livro dele, chamado Enguarda. E aí eu lembro que eu fui e tirei, falei, não, professor, esse livro aqui, prova. Aí ele, qual? Eu falei, ah, tem o argumento cosmológico de Calum, tem o argumento do arquiteto universal. Eu fui degaçando. Eu lembro que uma menina chegou do meu lado e falou assim, ah, esse livrinho aí, prova que, tipo, Deus existe? Aí eu falei, uai, eu não sabia que a verdade tava só em livros grandes, não. Se eu escrever assim, você é mulher, numa página vai deixar de ser... Tipo assim, tá ligado? O Nicholas é fraco. Entendeu? Vem na hora. Aí eu lembro que, tipo assim, ele ficou, sabe, tipo, nervoso e tal. E, tipo assim, começou a tentar destruir as verdades dentro de sala de aula, sabe? Tipo, de relativizar mesmo. Eu lembro que ele chegou e falou, ó, eu tô vendo dois demônios ali, um demônio ali, sei lá, naquela parede. Isso é verdade? Aí a gente falou, ó, eu não tô vendo, então pra mim, meio que não é verdade. Ele, então, como que a gente vai ver? O que que é realidade e o que que não é? Eu sou Espírito Santo. Ou ir, assim, fazendo um jogo pesado com a galera de relativização dos valores. Mas o ônus da prova não caberia a você. Exato, né? Pois é. Fui por essa linha mesmo. E aí, eu lembro que ele chegou a falar disso e tal. Aí uma menina chegou e falou, ó, professor, em 30 minutos você destruiu o meu catecismo inteiro. Tipo, minha catequese e tal. Ou seja, em 30 minutos, um professor conseguiu destruir princípios, valores ali que tava dentro de uma menina de anos que os pais ali depositaram confiança, tempo, energia. Ou seja, a gente não pode subestimar esses caras. Porque enquanto a direita trabalha com as virtudes, a esquerda trabalha com os vícios, sabe, com as falhas e todo mundo tem algo. A gente não é bonzinho, não sou bonzinho, entendeu? Então, assim, se não for, sabe, pra mim, eu acredito que é o Espírito Santo dentro de você pra, olha, sabe, isso aqui é bom, isso aqui é ruim pra te dar um discernimento, já era, meu irmão. Sabe, vai ser uma pessoa ruim mesmo. São coisas que a gente acaba conversando, né, eu tava conversando outro dia também com uns colegas, né, às vezes a gente acha que tudo é uma guerra política e tal, e a guerra principal é espiritual. Total. Às vezes a gente fica olhando pra situações como essa e fala, ah, isso é uma disputa política, porque Lula, Bolsonaro, é muito maior do que isso. Muito maior, eu sempre quando eu entro na câmara, vou trabalhar e tal, eu oro, porque eu sei que eles não brincam com o mundo espiritual, e muitas vezes a gente brinca, a gente fala, não, talvez é isso aqui. Cara, o mesmo Deus que livrou os caras lá atrás, o mesmo Deus que ajudou Davi, que ajudou Sansão, tudo, é o mesmo Deus de hoje. Tipo, ele possui virtudes imutáveis e uma delas é justiça. Deus, ele amou, mas ele é justiça, ele é justo, ele fala que ele se ira com a injustiça. Então, não acha que Deus tá com o olho fechado pra tudo que tá acontecendo no Brasil, sabe? Ah, porque ano passado morreu 55 milhões de crianças abortadas. Você acha que Deus não tá vendo isso? os maiores genocídios da maior e mais gente. Silencioso, né? do que em guerras, por exemplo. Então, assim, você acha que Deus não vê, sabe, não somente as injustiças, mas também vê também quem tá plantando, sabe? É bem-aventurado, sabe? Aqueles têm sede de justiça. Deus tá vendo isso. Então, eu fico confortado porque não sou eu que tô no controle dessa bagaça, graças a Deus. Porque se eu sou Deus, eu falo, reseta. Entendeu? Dá um resete aí. Ô, Nicola, você é muito estudioso, você tem uma memória brilhante, né? Inclusive, pra quem tá aqui assistindo no começo, a gente falou assim, você quer um papelzinho com a caneta? Ele olhou bem no fundo dos nossos dedos e falou assim, não. Deixa eu ver o que você tá fazendo isso aí. Eu não tive caderno na faculdade, você acredita? Não, mentira. Sério, eu não tive caderno na faculdade. Você tá falando sério? É porque eu acho, tipo assim, muito óbvio, eu ler, eu vou entender, eu acho impossível, eu não ler, eu não entender. Mas entre entender na hora e lembrar uma semana depois, o hiato é enorme e você lembra. Pois é, mas pra mim, aí eu lia, eu falava, o Savini fala isso, ok, tal, entendi. Aí eu aplico, pra que eu vou ficar escrevendo? É porque tu não fez cálculo. Não, aí esquece. E o que me deixa mais chocada é que você é inquieto. Sou. Você é colérico, então já tem aquela verve ali o tempo inteiro, né, pegando fogo e é inquieto. Total. Como que você consegue aquietar suas inclinações naturais, sentar, estudar ainda, prestar atenção no, e eu imagino hoje ainda com a vereação, com esses trocentos problemas que estão orbitando em torno de você, e eu tenho certeza de que você continua estudando, como que você estuda e memoriza, como que é isso, esse processo? Nas pausas. O Olavo fala isso, que os momentos que você mais vai ler vai ser os momentos que você está esperando uma consulta, que você está no aeroporto aguardando, então eu sempre ando com o livro. Então eu estou esperando um voo, talvez voo atrás, ou se não eu cheguei adiantado, 30 minutos que você lê livro, você já mata a sua leitura diária, entendeu? Aí eu vou para o médico, ou se não eu vou, sei lá, para algum lugar, vou na viagem, vai ter um momentozinho ali que dá para encaixar, entendeu? Qual o livro que está na sua mochila agora? As Doze Regras, mas o dois. Ou o segundo. As Doze Novas Regras. Novas Regras, mas não é um título para o caos não, um título para o caos é o primeiro. É o segundo agora com a capa preta. Sim. E aí ele falou, que até no começo ele falou, olha, no meio de pandemia e tal, loucura acontecendo, entendeu? Tipo assim, muitas vezes eu estou preocupado aqui em escrever regras para a vida e tudo. Ele meio que faz uma autocrítica dele, entendeu? Mas assim, Jordan Peterson, vamos lá, né? É incrível. Então, tipo assim, aí eu faço isso, eu paro e levo. Tem dia que dá, tem dia que não dá, mas eu sempre me mantenho ali. Mas a minha cabeça é assim, tipo, eu estou no lugar e tal, eu estou pensando, mas eu já estou pensando lá na frente, o que eu tenho que fazer e tudo. total, não consigo ficar caralho não. Parado. Posso? Ah, pode falar? Por favor, não. Não, é porque agora eu vou partir para o pessoal. Vamos embora. Meninas que estão me analisando, que estão me vendo aqui nesse exato momento, eu vou fazer a pergunta que vocês querem fazer, não se preocupa não. Você já falou, eu vi você falando que recebe um monte de pedido de casamento, né, Niko? É isso, né? Real, oficial mesmo, é brinques? Não, tipo assim, eu boto a facção falar sim e elas aceitam. Tipo assim, estou brincando, mas é verdade, E de moças que provavelmente são virtuosas, assim, não devem ser pessoas malucas que até porque para se encaixarem no seu perfil e desejarem se casar com você, elas provavelmente... O negócio, Lara, é que é o seguinte, a minha vida não é normal, então assim, não é aquela coisa de, ah, uma carinha bonita ali vai... Porque não é assim, tipo, a minha vida tem muito sacrifício, tem muita renúncia, então assim, um final de semana, cara, que eu poderia estar, sei lá, curtindo ali o meu lazer, eu estou indo para o Ceará, estou indo para o Pará, acorda tarde, dorme cedo, aí você tem que ler um projeto de lei, você tem que votar, você tem que ir no plenário, aí você tem que, sabe, escrever uma coisa, então é muita coisa ao mesmo tempo, então acaba que talvez você não vai conseguir dar atenção devida e tudo, então a pessoa tem que compreender isso, sabe, não é uma vida, tipo, ah, linda. Mas essa vida, neste momento, está aberta, eu sei que você está solteiro, né? Sim. Mas a vida está aberta para uma pessoa que eventualmente esteja disposta a compreender isso. Nossa, olha só, professora de português é ótima, né? Justifique a sua resposta. Justifique. Não, olha, eu estou orando, real, eu estou orando e tudo, e eu sei que tudo tem seu tempo, sabe? Real, eu acho que... Nicola, sim ou não? O quê? Se chegar hoje, a pessoa só, caraca, essa daqui, sim. Não, voto é que sim, Não, voto é que... Não, não, sim, lógico, a gente, é isso que eu estou te falando, tem tempo para tudo, então eu fico de boa porque tem uma frase, não sei se é do C.S. Lewis, que ele fala, olha, aquilo que, aquilo que você, tipo, digamos assim, não está precisando no momento, digamos assim, aquilo que você não sente necessidade, aquilo que você, de fato, não precisa agora, sabe? Então, assim, aquilo que eu preciso vai chegar, entendeu? Aos poucos. E aí eu vejo, tipo assim, talvez eu tivesse feito algo lá atrás de relacionamento, talvez ia ser uma merda agora, sacou? Talvez a pessoa não entender, talvez não seria a pessoa certa, mas assim, eu não fico buscando uma perfeição, até mesmo que eu não sou perfeito, sabe? Mas eu sigo ali meio que a Bíblia, né? Mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede rubis. Eu não vou encontrar um rubi em qualquer lugar, né? Então, assim, a gente faz um escopo, porque afinal, você é a pessoa que vai passar a vida inteira com você. É. Você nunca namorou? Já. Já. Já para não ser injusto, é, já, já, já. Mas o que você namorar há quanto tempo, assim? Ah, foi tipo, sei lá, época de faculdade, assim, entendeu? Entendi. A pessoa não era progressista? Você achou uma pessoa não progressista ali dentro? Achei, achei. Talvez ela fosse o rubi? Não, é. Porque os caras, não, estou brincando. É, no caso. Não, mas é, mas achei, mesmo na faculdade. É, e deu uma namoradinha ali um tempinho. É, um tempo. E terminou, ficou solteiro na pista. Exato. E, mas, então, agora é aquela pergunta, né? Você é crente, né? Você é? Eu falei crente porque você é minha só. Aham. O namoro é nos seus moldes, né? Sim. Nos moldes de Deus. Claro, claro. Então, na hora que você começar a namorar, você provavelmente vai casar, né? É, tipo assim, lógico que o cristão, ele não namora, tipo assim, tem que ser, é o tiro certo e pronto. O namoro é exatamente isso, é o momento de você conhecer a pessoa. Mas, assim, pelo menos o cristão, ele busca o namoro santo. E, tipo, é impossível, eu acho. Mas você, tipo assim, simplesmente falar, não, eu sou perfeito, nunca errei no meu namoro. Não. Uma hora você vai falhar, uma hora você vai deixar a carne gritar mais alto. Normal de todo ser humano. mas quem é santo não é aquele que não é sujo, é aquele que, é aquele que se limpa todas as vezes. Entendeu? Não é aquele que sempre tá limpo. Já teve que se limpar muito, Lígulas? Já, não. Já, não. Desce da carne, será que é jato? Não, a gente erra, lógico, a gente erra. Mas, assim, eu vejo que aí você tem que manter esse propósito, sabe? Esse foco com a pessoa que você tem que ter, sabe? Tipo assim, porque é aquela coisa, a gente, nós somos seres humanos, então, se deixar, se alimentar mais a sua carne, dois cachorros, irmão. Se alimentar só um, o outro vai engolir, entendeu? Literalmente. E tem alguém hoje que tá na sua mira? Tem. Tem? Fala o arroba agora. Querem me ferrar, real. Não, mas tem. Tem mesmo. Tem na minha. Sou bom de tiro. Gente, vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Aí você que tá aí do lado pensando assim, será que sou eu? E já era. Será que foi aquela coisa que a gente conversou? Talvez seja você a virtuosa. O arroba é pipocar direct. Perguntando assim, sou eu? Pois é. Não, não, mas quem for sabe que é. Eu acho que sim. É. E quando, você sempre foi muito engajado desde de moleque, que você falou, né? Você a partir dos 13 anos começou a entrar em contato com o Olavo, aí você já foi falando em público, criando, né? Aconteceram algumas coisas com você, você, pô, eu preciso falar, eu preciso divulgar essas ideias, né? Sim. Quando é que surgiu dentro de você ali? Porque hoje você tá dentro do aparato estatal todo. Sim. Você percebe, já pela tua visão também política, o quanto o sistema por dentro é complicado, o quanto, às vezes, você quer tentar passar alguma coisa, e, porra, tem uma burocracia gigantesca, e é difícil. Você sabe que as coisas não funcionam, né? Porque já é desenhado pra não funcionar direito. Quando você enxerga isso, agora, você enxergando isso de dentro, né? Você falou, por exemplo, da internet, dos jovens, eu preferia que não tivesse, sei lá, trocasse aquele político ali, aquela pessoa que falasse pras massas, por três pessoas dentro da sala de aula que faz um estrago muito maior, por pessoas que, sabe, que disseminam as ideias, né? O próprio Mises fala que as ideias que vão iluminar a escuridão e tal. Então, de onde que surgiu? Você falou, pô, se é muito melhor esse lado, tipo, divulgar essas ideias mesmo, por que você quis entrar pra política, assim, ninguém, não tinha nenhum político. O que que tua mãe achou disso? O que que teu pai achou disso? Tipo assim, ah, vou ser vereador, sabe? Do nada, né? E aí, você teve aceitação, cara? Como é que foi isso? Não, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito. Tipo assim, eu sempre fui muito seguro. Tipo assim, pai, vou sair pra outro lugar. Eu queria saber só duas coisas. Pra onde que eu tava indo e com quem? Ponto. Então, eu sempre fui muito seguro. Meu pai sempre acreditou muito em mim. Tipo assim, contando um pouco a minha vida pessoal, né? Festa de 15 anos. Festa de 15 anos sempre dá merda, né? É bizarro. Não é pexarado, isso aqui. Aí eu lembro que eu, tipo, eu nunca, sei lá, tinha bebido e tal, tudo mais. Aí eu bebi e tomei um trem ruim pra caramba lá que me fez mal, velho. E tipo assim, fiquei um pouco bêbado. Aí eu passei... Primeiro PT da vida. É, tá vendo? Falar que eu nunca fui petista. Aí fui, passei mal. Aí tinha uma pessoa lá, tipo, da festa que era, tipo, da minha igreja e tal. Aí o pai dela chegou e me levou embora pra casa. E tipo assim, eu lembro que eu fui e falei, tio, rolou isso e isso, não vou tocar. Sabe? Põe outra pessoa, porque realmente falhei ontem e tudo. Você toca bateria na igreja, né? Toca bateria. E aí, isso foi domingo. Aí na segunda-feira, tipo, meu pai é sério. Meu pai é sério, mas não entanto, mas ele é sério. Aí eu lembro que eu entrei no carro e tal, calado. Aí falou, olha, fulano falou o que aconteceu ontem e tal, tudo mais. Aí eu, não, pai, mas me perdoe e tal. Sei que eu te envergonhei e tudo. Ele, não, não. Você não me envergonhou, não. O quê? Você envergonhou Deus. Ah! Aí eu, nossa! Você sentiu um lixo. Não, falei, não! Eu tenho 15 anos. Falei, caraca! E desde aquele dia, nunca mais coloquei uma gota de álcool dentro. não é verdade. Você bebe um pouquinho, mas socialmente, sem ser ao vivo, assim. Não, muito privado, mas, assim, real, algo que eu não faço, que, tipo assim, nossa, tá feito um vinho, não, zero. Tipo, se eu tiver, sei lá, na casa, meu pai, aí, beleza, mas eu não tenho, eu tenho zero necessidade de beber álcool, não gosto. Acho cerveja com gosto de vômito, vinho, não tenho paladar pra isso, entendeu? Pra mim é toda a minha coisa. Você bota um champinho ali pra mim, sei lá como é que chama que é trem, e bota um, sei lá, de 30 mil reais, eu vou falar, é, hum, não gosto. Miuranza? Dê pra alguém que sabe, tá desperdiçando dinheiro comigo. Então me leva pra tomar um, sei lá, um suco. E nunca mais, então, você deu o PT? Não. Um PT? Não. Real, um PT pedagógico. É, foi pai, foi pai, entendeu? E aí ele falou isso comigo, então assim, eu lembro que, aí meu pai, tum, deu essa assim em mim, sacou? Mas eu pedi... você tá ligado que o corte do podcast já vai ser Nicolas Ferreira da PT de festa de 15 anos. Já prepara isso. Já era, é, já prepara que vai bombar. Fazer um reel dessa conversa. Mas eu esqueci, acho que eu tava no meio dessa conversa, essa pergunta, eu já me perdi. Então, como é que você teve essa vontade de ser virador? Ah, tá, boa, beleza, aí foi o meu pai, então meu pai sempre teve posicionamentos firmes comigo, sabe, tudo, então, ao longo do tempo, eu fui me posicionando, e eu acho que foi de uma forma natural, as pessoas falam, pô, você me representa, você tá falando algo que ninguém tá tendo coragem de falar. E aí veio as eleições, eu vi com uma oportunidade, falei, poxa, se eu não entrar, pra onde que iriam os meus 20, meus 30 mil votos? E é pra quem? Né? Então eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer algo dentro da, dentro da Câmara de BH, sabe? E está fazendo, né? Sim. Você tem o projeto contra a linguagem neutra, Eu protocolei o projeto contra a linguagem neutra, eu protocolei quatro projetos. Um deles, é o sozinho, né, com relação à proibição da linguagem neutra, quem acha que, ai, nossa, tanta coisa pra fazer, beleza, você não sabe nada de cultura, né? Porque cultura é composta pro povo, território e linguagem. Ou seja, se você modificar línguas, estamos modificando a nossa cultura, aquilo que você é, O Alá fala muito disso também. Sim, afinal, você fala, você escreve. E é engraçado que o povo fala, nossa, mas que surreal, ninguém tá querendo implantar isso nas escolas, o que que o PT fez? Entrou com uma adim, lá na Ana Campanholo, que ela fez a mesma coisa em Santa Catarina, né, entrou com uma adim pra tentar derrubar. Se eles não estavam preocupados por isso, o que que eles estão, né, fazendo aí? Exato. Então, assim, fiz isso, fiz um outro também, junto com o vereador Ciro Pereira, um parceiro lá na Câmara, que inibe, digamos assim, muita corrupção dentro do órgão público. Então, a gente vai criar um canal anônimo de denúncia, porque geralmente o cara tá lá, sei lá, num gabinete, alguma coisa, ele não fala contra, porque ele tem medo, vai ser demitido, é algo que, né, então, assim, tem várias coisas que a gente tem feito pra poder realmente ajudar a Belo Horizonte, coisas propositivas, né, a gente entrou com várias ações judiciais também contra o próprio Calil, na época, o Gagamel, na época, mais um processo, temos muito. E aí, sete ações judiciais pra poder barrar a questão de fechamento de comércio, de festa, de um monte de coisa, porque o povo já tava, assim, sem previsão nenhuma, cara. BH foi um ioiô, abre, fecha, abre, fecha. Entendeu? Então, o Zema também chegou a fechar algumas coisas? No final, é, no final. O Zema, assim, pegou um estado quebrado, tá? Pegou um estado quebrado e tudo, Pimentel, Caramba 4, mas tá fazendo uma boa gestão, tem hora que ele dá umas cutucadas no presidente assim, mas volta, agora detonou lá numa reunião dos governadores, falou, olha, vocês tão falando do governo federal aí, mas por que vocês não têm essa mesma indignação com o STF? Que soltou o bandido aí de alta periculosidade. Então, ele é o come quieto, ele trabalha na dele, na calada, sabe? É um cara que enxugou a máquina estatal, então, assim, tá mandando bem, tá mandando bem. Deixa eu te perguntar duas coisas sobre o seu trabalho. Primeiro, você toma muito processo? Nossa, demais, eu tô tomando um daquela casa, daquela coisa lá que eu cometei aqui antes em off, que no dia das mulheres, né, 8 de março, a presidente lá chamou as mulheres pra subir e compor a mesa. Aí, o vereador trans lá de Belo Horizonte subiu. Falei, uai, chamou as mulheres, né? E ele subiu, ficou lá. Aí, eu tinha me inscrito pra ser orador, então, eu tenho 15 minutos, no final, ninguém pode me interromper, sagaz do grego, estrategia. Fui lá, 15 minutos, e falei, olha, eu não vou me curvar a pressão do coletivo. Hoje é dia das mulheres, eu quero parabenizar as mulheres xixis. De boa, né? Tá vendo? Mas é loucura, eu quero parabenizar as mulheres, mulheres e xixis. Você quer dar nome aos bois, e hoje você é criticado. Aí eu falei, hoje subiu aqui, um homem aqui, entendeu? E eu não vou me curvar, isso. E comecei a meter o pau no movimento feminista. Ah, esse é aquele vídeo do movimento feminista? Isso. Que você termina falando dos hospitais. Exato. Eu não sabia que isso tinha sido a motivação, porque eu não peguei o começo, assim, eu confesso que eu não entendi, porque eu não sabia da... Mas aí você constrói todo um pensamento e até o nome do vídeo é Veja Até o Final. Exato. Aí eu obedeci e vi até o final, porque a cereja tá no final. Sim. Aquele final daquele vídeo, você fala... Eu não coloco Veja Até o Final de Kikibait, tá? Muito galera faz isso, tipo, Veja Até o Final. Você vê o final, parece o começo, não tem nada? E aí eu falei, falei, opa, pera lá, a galera tem que ver realmente até o final, porque eu construí uma linha de raciocínio e te falar, eu tô com aquele discurso dali pra frente, porque eu não sabia que ele ia subir, né? Então é algo que não tava programado, mas eu já tinha aquele discurso ali uns dois anos atrás. Tipo, no banheiro, tomando banho, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, tá ligado? O meu discurso de posse, eu falei, Veja, eu vou falar isso, 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 porque eu já, sabe? E aí é aquela coisa, eu faço muito do quê? Eu já imagino, porque a nossa mente ela é muito poderosa, O Olavo mesmo fala muito sobre o imaginário e a gente ignora isso, né? Quando criança, você imagina pra caramba, depois de adulto, você nem tem mais sonho, né? Então eu ativo muito essa minha área da imaginação, por quê? Porque a partir disso, você já faz. Então quando eu vou debater com uma feminista, eu já debati com ela, então fica muito mais fácil. Porque eu já debati com ela, tipo o Pelé, eles falam que o Pelé fazia isso, tipo assim, enquanto todo mundo tava lá trocando ideia e tal no vestiário, ele tava sentadão pensando como que ele ia fazer o gol. Saía exatamente como ele pensou? Não. Mas fica mais fácil, você já realizou aqui, ó. E você viaja muito, né, Nicola? Você falou aí da tua rotina, final de semana você tá, sei lá, no Ceará, no Pará e tal. Qual foi o lugar mais longe que você já foi e tipo um, você comentou daquele dessa igreja com seis mil pessoas e tal, essa foi a mais marcante assim pra você? Olha, eu acho que foram duas muito marcantes, uma do Silas Malafaia, que eu fui na igreja dele lá no Rio, porque assim, muito embora, ele é um cara realmente ímpar, ele tem uma personalidade muito forte e tal, tudo mais, porque muita gente discorda dele teologicamente aqui, tudo mais, mas ele é um cara que influencia, ponto. Eu sei, eu sei diferenciar isso nas pessoas, ele é um cara que influencia e quando eu fui chamado eu fiquei assim, eu fiquei muito honrado por quê? Porque, sei lá, no meu primeiro ano quando rolou aquela coisa de cura gay e tal, eu pegava os vídeos dele, de debate dele, sei lá, na Luciana de Mendes, que esse programa sabe que o cara traz um cara nada a ver e um psicólogo, entendeu? Aí eu falo, caramba, mas eu assistia e ele também no congresso na época da PL122, que assim, detonava os cristãos, calava os cristãos, ele estava lá junto com o padre Paulo Ricardo, então assim, eu senti uma honra muito grande e ele, tipo assim, ficou a palestra inteira, tipo, ele viu a palestra inteira no primeiro, sabe, na primeira cadeira e cara, querendo ou não, esquece, ele vai ser lembrado, você fala Malafaia, ele vai ser lembrado no meio cristão, então eu falei, pô, que honra, e aí no final, tipo, a galera, pô, bateu palma e tal, comecei a chorar total, comecei a chorar e tudo, e ele foi, tipo assim, liberou uma palavra pra mim, sabe, falou, tipo, sobre o meu futuro e tudo, então eu fiquei muito feliz, todo mundo orou por mim. Essa palavra foi a que você é amigo de Deus? Não, não, essa é outra também, essa foi muito doida, tipo, no final da minha palestra, no Maranhão, aí eu terminei, o pastor chegou e falou, olha, enquanto você tava falando, Deus falou algo comigo, que por muito tempo eu queria que meus amigos subissem aí no púlpito, mas aí Deus tá falando, olha, eu não vou trazer os seus amigos, eu vou trazer os meus amigos, e quem tá lá em cima hoje é meu amigo, então eu falei, caramba, você tem noção disso? Deus falou com o pastor que eu sou amigo dele, velho, olha que, sabe, eu lembro que eu parei e falei, eu chorei, rimos muito, chorei também, sabe, choramos muito, chorei todas as ocasiões, todas as ocasiões, velho, eu realmente, eu choro, tipo assim, eu choro, porque eu acho que, pô, é uma expressão, seu corpo tá, tipo, tendo uma carga tão forte, que sai por lágrimas, seu corpo produz água, você tem noção do que é um choro? Então, eu tenho noção do que é isso, então eu choro pra, tipo assim, velho, eu não vou segurar isso dentro de mim, sabe, pra qualquer coisa, é, pra qualquer coisa, e o último que foi, foi, eu fui numa, eu fui num retiro de tiktokers, pois é, eu sei, você tá fazendo retiro? Calma, para tudo, você tem tiktok? Calma, tenho, calma, 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 vamos lá, já é a próxima pauta agora, pois é, palhaçada, o que que tá acontecendo? Micros é tiktok, já é o próximo corte, nossa, o nível decaiu muito agora, pois é, mas calma, as coisas que eu posto no Instagram, eu posto no tiktok, a mesma coisa, achei que era um eu lírico, eu achei que tinha dancinha, não, eu tenho uma dancinha, mas calma, então o que que eu faço? Eu posto a mesma coisa no tiktok, e lá, porque entrega lá muito mais, lá entrega muito mais, tipo assim, tem vídeo meu lá que tem 2 milhões, 1 milhão, e atinge os mais jovens, e atinge os mais jovens, então você quebra a espiral do sinistro, agora, é um pastor, chama Guilherme Batista, ele já fez a primeira vez, ele te fez tipo um reality, mas de tiktokers cristãos, então assim, tem muito tiktoker de cristão, que tem tipo assim, sei lá velho, 65 milhões, igual o André, 65 milhões de curtidas, o outro tem tantos milhões, então assim, juntou todo mundo, e fez um reality, aí pela segunda vez agora, ele me chamou, um reality, como assim, o que que é isso? Tipo assim, foi um reality, como se fosse um, tipo assim, vai todo mundo pra uma casa, e fica lá o dia inteiro, assim ó, vai assim, tá ligado, eles vão almoçar hoje, tudo bem, não, é tipo, eles foram pra um sítio, gravaram tudo, tipo assim, dia a dia, teve dia em cana, quem ia ganhar, tipo uma imersão, assim, isso, tipo uma imersão, mas gravada, e mostrando, reality significa realidade, mostrou a realidade, reality eu pensei em Big Brother, eu falei, eu não lembro, você tá no reality show, não, não, aí ele fez pela segunda vez, e falou, cara, não reality dessa vez, mas foi tipo um retiro mesmo, com uma semana lá, levando vários pregadores, tal, tudo mais, e aí, exclusivo, tá, exclusivo, e aí, nesse, nesse, num dia anterior, tipo, sei lá, na terça-feira, foi um padre lá, ele não me conhece, nunca me viu, não sabe nem que eu ia, aí ele, do nada, falou assim, olha, porque o próximo presidente, o próximo assim, né, o presidente vai, vai tá aqui nesse lugar, ponto, beleza, não sabia disso, aí cheguei lá, aí, depois o Guilherme tá assim, mano, a gente tá com um propósito aqui de, é, o que você vai ser daqui 10 anos, qual o futuro, né, de 10 anos, pra sua vida e tal, tudo mais, aí, ele chegou, e quando eu terminei minha administração, ele falou, Nicolás, você tá com quantos anos? Aí eu, 25, 10 anos, vai ter 35, já dá pra ser presidente? Dá, aí eles, tipo, pegaram a bandeira do Brasil, eu ajoelhei, eles oraram por mim, e tipo, ele liberou, tá ligado, tipo, uma palavra, tipo assim, digamos, profética pra mim, isso não me, aí tem dois pontos aí, eu fico, tipo, lisonjeado, porque eu vejo que as pessoas, tipo assim, depositam uma confiança, mas também vem muita responsabilidade, mas o outro ponto é, eu nem lembro disso, tá ligado? Porque tem gente que é focado em poder, então, é igual o Witzel, os caras falam que ele ia lá pra sala, colocava a faixa, vinte amarela, o Witzel, ah, é? Tem, ele falava, tipo assim, que ele chegava na sala e falava, não, eu vou ser o próximo presidente, que não sei o que, psicopata, psicopata, e aí, eu não tenho isso, porque eu vejo que muito, por exemplo, o Kim Kataka, ele mesmo já falou, falou, não, eu quero, tipo, eu quero ser presidente, eu não tenho isso, eu não fico pensando nisso, porque eu acho que quando você vive demais no futuro, você não faz o presente e se ferra, então, eu não deixo isso entrar no meu coração, a ponto, sabe, de, sei lá, crescer ego, crescer nada, eu fico feliz, eu fiquei feliz, eu falei, cara, que da hora, tipo assim, a pessoa, sabe, tá depositando uma confiança em mim, mas foram essas, foram essas três. Por isso que batem, 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 e você levanta, e levanta maior ainda, né, porque realmente, é, dá pra perceber claramente, que você não, não tá fazendo isso por você, né, não é assim, pelo seu ego, tipo, tipo, os caras falam, mas cara, como que você pensa nos vídeos, tal, tudo mais, igual, velho, esse dia do vídeo lá mesmo, da favela, eu acordei, eu acordei, falei, vou fazer o vídeo, fiz, bolado, putasso, colérico, falei, vamos fazer esse vídeo, derramando, por isso você chora, né, porque é muita intensidade, é uma vida intensa. Mas aquela favela que você foi, foi a que você nasceu? Sim, cabana no pé do maço, que massa, não, lá tudo, tipo assim, tudo, os bairros, tudo ali, eu chamo tudo de cabana, que são vários, né, vários bairros, Nova Sintra, Estaleg, Madir, todos eles, aí eu falo, eu chamo tudo de cabana, o que começa a fazer? Quando você volta lá, como é que é a recepção da galera? Tipo assim, eu tenho o meu pai muito respeitado lá, né, porque por causa da igreja, meu avô fundou a Assembleia de Deus lá, do cabana, então assim, todo mundo conhece minha família, minha família é muito conhecida lá dentro, até mesmo que é um tanto de irmão, cada um estudou na minha escola diferente, são quantos? Por parte de pais são 12, e por parte de mães são 7. E você tem quantos irmãos? Eu tenho duas irmãs, uma mais velha de 29, e uma mais nova de 15 anos, que sou eu de cabelo, sério, a Avina é muito engraçada, e aí, é assim, a recepção é de boa, tipo, eu ando lá muito mais seguro do que nos outros pais. Agora eu entendi como é que ele tem uma memória tão boa pra gravar todos os nomes dos irmãos, tem um discurso aqui, que dois anos atrás, no chuveiro que eu lembrei, falei com a feminista e tal, agora que eu tô entendendo, você não anota nada. É muito tio. É muito tio. Teve que exercitar a memória desde muito cedo. Desde muito cedo. Você é muito perseguido, né? Você já falou que recebe ameaças, você anda com três seguranças, né? É isso mesmo? É, ando com dois, no caso. Dois seguranças. Então sempre com você, cabra blindado, né? Inclusive ele tá aqui, você não tá vendo ele. Tô brincando. Eu já tô aqui pensando, gente, cadê a pessoa? Cadê ele? Mas você já sentiu medo real pela sua vida? Já. Já. Agora vai. Já. Teve um dia que uma pessoa, tipo, ligou lá pra casa e tudo. A sua casa? Pra minha casa. Você mora com seus pais? Moro com meus pais. Do nada ligou lá pra casa e tal, falou assim, daqui, tipo, cinco minutos eu tô na porta da sua casa e tal. Aí eu, o quê? E, tipo, desligou. E aí, o que você faz? O brasileiro é assim, né? Completamente indefeso. O que você tem é segurar na mão de Deus e falar isso aí mesmo. Eu fiquei, tipo, desesperado. Tipo assim, traquei a porta de casa e tal. Não tinha arma em casa? Nada. Nada. Assim, na época não. Não tinha nada. E aí eu parei e falei, cara, e aí o que eu faço? Fiquei, tipo, desesperado. Aí passou uns cinco minutos, não deu nada e tal. Na minha hora também, pô, liguei pro meu tio e tudo. E aí, depois, ele chegou lá e tal. Mas, assim, graças a Deus não deu nada. Mas, sabe aquela sensação de impotência? Exato. E, tipo, primeiro, como o cara ligou pra minha casa? Segundo, sabe, as pessoas conseguem descobrir onde eu moro e tal. E aí eu falei, pô, e aí, o que vai acontecer? Sabe? Mas, assim, até então, no dia a dia, tipo, eu vou pra um lugar e tal, a esquerda é muito frouxa também. Sabe? Eles não têm a cara de chegar. Os caras que me xingam no Twitter, ah, você encontrava da porrada e tal. Ah, vai sim. Não dá, porque, assim, eu vou pegar a câmera e você vai me dar like, tá ligado? Você vai passar vergonha, entendeu? Então, assim, eles não são muito de ataque, assim, não. Eles olham, aquela cara de nojo e boa. E, no fundo, ah, vou te dar porrada porque eu não consigo vencer você com o argumento, né? Sim, não, e eu quebro eles, assim, tipo, já teve cara que falava, tipo, de vir pra cima. Tem um vídeo meu que foi em 2015, que eu entro na Comissão de Direitos Humanos e começo a agradecer, porque o Leonardo Boff tava lá. Leonardo Boff tava lá. E o Leonardo Boff, o líder do MST, o líder da UNE, só tava, assim, o, sabe? A nata. É, exatamente. Tava o exódio de satanás. O guardião. Os vingadores da esquerda. Isso, tá, exatamente. Chegou muito, tá, eu sou do MST. Ah, eu sou... Aí, só gente ruim. Aí, eu saí do meu estágio, que eu fazia estágio do lado, e eu fiquei sabendo cedo que o Leonardo Boff ia. Não consegui trabalhar, né? Fiquei assim, meu Deus, que eu vou falar e tal, mas se eu chegar lá, eles vão me reconhecer, ou se não, eu não sei o quê. Aí, eu falei, pronto, tem uma estratégia. Aí, cheguei lá. Aí, cheguei pra mulher, falei, moça, eu vim de muito longe. Eu sou um fã do Leonardo Boff. Você tá me zoando, Nico. Deus me perdoou por essa mentira. Deus falou, não, foi válido. Ninguém te conhecia na época. Não, na época, não. Na época, não. Igual o Haddad. É, aí, eu cheguei... É, igual o Haddad. Eu vou contar o Haddad também. Aí, eu parei e falei assim, moça, eu sou muito fã dele e tal, por favor, deixa eu falar e tal. Ah, claro. Coitado, moça, você tá vendo esse vídeo, perdão. Perdão, caramba, eu sei o que é disso, né? Aí, eu falei, pô, eles não devem me colocar, né? Aí, primeiro, eu chamo a moeda da Uni pra falar, depois, não sei o quê. Eu já tava meio desesperançoso. Falei, putz, não vai dar. Eu lembro que eu tava de mochila, que eu ia depois pra faculdade. Eu tô de mochilinha. Eu chego igual um caipinho, assim, tá ligado? Aí, o cara bateu o frio na barriga. Aí, eu subi e falei, olha, quero agradecer ao Leonardo Boff, né? Porque, em tal dia, ele deu uma entrevista dizendo que ele não necessariamente, tipo assim, ele é um cristão e tal. Fui agradecendo. E eu lembro que tinha a cara das mulheres, tipo assim, nossa, ele é jovem, tá agradecendo o Leonardo Boff, tá agradecendo não sei o quê e tal. Aí, eu falei, porque, graças a você, eu não sou esquerdista. Ah, meu Deus. Aí, eu falei, esse vídeo me deu. Graças a vocês, eu não sou esquerdista e vocês apoiam a ditadura de Stalin, gente que matou um monte de gente de fome, vocês apoiam o Che Guevara, apoiam Fidel Castro, que matou e perseguiu o homossexual. Então, vocês não têm moral pra falar em democracia, vocês não têm moral pra poder falar em verdade, vocês são um bando de comunista safado. Muito obrigado. Ô, os soquinhos. se na hora eu só sair e, tipo assim, o povo, velho, gritando, querendo me matar. Cara, eu fico imaginando, deve ser, tipo... Ninguém te deu uma porrada. Só fazer uma analogia aqui, deve ser, tipo, o cara do Racionais lá, esqueci o nome dele, o Mano Brown. Quando ele foi, tipo, naquele comício lá de esquerda e tava, tipo, todo mundo, tava, não sei o quê e tal, marido Rosário, Glaze Hoffman e tal, e ele chegou assim, tipo, o que vai contrariar o Mano Brown, né? Ele falou, a gente precisa de alguém pra poder falar, a gente precisa de alguém pra poder falar e unir a esquerda. Aí ele chega assim, o PT perdeu a essência na favela e por isso ter que se fuder, não sei o quê. E aí, tipo, fica o Haddad, tipo, caraca, e aí? Eu vou batendo o Mano Brown, tá ligado? Se o Mano Brown chegar pra mim e falar assim, vira, esquece isso agora, eu falo, meu irmão, o Tia Guevara, as falam a vitória, tá ligado? Te dane. Mas assim, aí foi isso que rolou. Aí nesse vídeo, aí eu lembro que eu cheguei em casa, pude ter ele, taquei, foi tipo bizarro. Como que você filmou isso? Eu fui com um amigo meu, dois amigos meus, aí ele filmou. Ele até na hora fala assim, cadê a democracia? Cadê a democracia? Porque no final, o povo já não tava deixando quase falar, entendeu? Gritando, fora e tal. Aí depois, tipo assim, eu lembro que um deputado chegou, sei lá, o deputado do PT lá passou, falou, você é um moleque, não sei o quê e tal. Aí eu falei, que se dane, eu cheguei e tal. Mas tu tomou alguma porrada ali? Não, não. Não, eu lembro que chegou um cara, tipo, segurou minha mão assim, não soltava, tipo, puxando, fazendo assim, tipo, ele queria me bater, mas de um jeito que ninguém ia ver, né? Sim. Aí esse meu amigo, ele era policial. Aí ele já, tipo, empurrou ele e tal, e boa. Mas assim, eu sempre ia pra essa confusão. Quando o Guilherme Boulos foi na PUC também, aí ele tava lá discursando. Aí eu fui com a camisa do Bolsonaro, que eu sou otário. Cheguei lá com a GoPro. Ô, velho, eu perdi uns vídeos muito melhores da vida. Eu não sabia mexer direito da GoPro, e o cara falou, mano, vai que a GoPro vai ser melhor. Aí beleza, ele falou, quando a luzinha ficar negociando, é porque tá filmando. Falei, beleza. Apertei e fui. Cheguei aí, Guilherme Boulos, tudo bem? Falei, cara, você acha que alguém que tá com o que tem um molotov na polícia tem moral pra ser candidato a presidente? Fala aí com a gente. Aí nisso, minha câmera já, pum, já voou. Nego me empurrando. Esse meu amigo que tava lá comigo de novo. Mano, deu um socão no cara. Porradaria, os caras puxaram o Guilherme Boulos lá pra dentro, os caras me tirando. É, nesse nível. E tipo assim, aí eu falei, beleza, tô com vídeo. Quando eu cheguei em casa, tava cheio de foto. Porque é aquele modo da GoPro de tirar várias fotos, entendeu? Não acredito. Mas só tem as fotos e eu assim, ó. Não, e eu fico imaginando, tipo, depois disso, ele não tomou a terceira advertência. Isso foi expulso. Pois é. Não, não tomei, não tomei. Não tomei. Conta a do Haddad agora. A do Haddad. A do Haddad foi também lá na Assembleia. A Assembleia me ajudou. Muitas coisas boas. Eu lembro que ele falou, olha, ele vai estar na Assembleia a tal hora. Eu falei, demorou, vou ficar lá embaixo esperando ele. Aí eu falei, cara, ele tem que passar por aqui pra poder chegar na Assembleia. Aí eu fiquei do outro lado da rua, fiquei esperando ele. E, ô, juro, uma hora demorou nove horas. O meu, minha barriga, velho, frio na barriga. Falei, caraca, eu vou me ferrar, eu vou ser preso, mano. E aí, quando, depois de um tempão, desceu. Aí veio igual os Vingadores, Glaze e Hoffman. Aí Haddad. Ele tava como candidato ali? Ele tá. Não, tinha perdido já. Já tinha perdido? Foi, tinha depois, foi depois. Aí, é, por tanto que a pergunta que eu faço é depois. Aí o segurança já olhou pra mim assim, já foi fazendo assim. Aí ele foi atravessando a rua, e eu falei, vou pegar no ego dele. Falei, ô, professor, tira uma foto comigo. Aí, tá ligado aí, tocou nele. Aí ele, claro. Aí eu já peguei o celular, deixei na foto, só que o iPhone é só se arrastar que você vai pro vídeo, né? Tirei a foto e arrastei pro vídeo. Falei, Haddad, por que depois das eleições você nunca mais foi à missa? Esse vídeo é épico. Aí ele saiu andando, e tal. Aí eu fui atrás dele, falei, Haddad, por que? Responde aí pra gente e tal. E ele calado. Aí o outro deputado lá, o que me chamou de moleque, lá atrás. É, exatamente. Chegou. Te adora. Pois é, chegou e falou tipo assim, ah, não sei o que, cala a boca. Eu falei, deixa o cara responder e tal. Aí mesmo assim, ele não respondia. Aí no final, falei, responde aí. Ele, ah, vai perguntar pro Bolsonaro. Falei, meu irmão, o Bolsonaro vai. Você vai atrás do cara, igual aquele meme do, ô senhora. Aí eu falei, olha, foi na missa e não deixou de ser comunista? Mentira. Não foi na missa nada, né? Inclusive, inclusive o MBL tava aí na missa esses dias aí. Esses dias aí tava na missa. Ele, o Arthur, o Kim. O pessoal do MBL também, né? É, eu falei, ah, pelo amor de Deus. Pela madrugada. Chega a eleição, os caras realmente viram outra coisa, né? Negócios, cordeirinhos. Cordeirinhos. Deixa eu te falar uma coisa, você, você tá ali no gabinete, eu vi esse tempo pra trás você fazendo uma entrevista falando, cara, tem corrupção mesmo, é corrupto mesmo, mas eu tô aqui porque se eu não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar, então você sabe que tem corrupção, né? Assim, eu tenho certeza de que você tem notícia. Pra você, nunca chegou. Pedido. Não, não é a corrupção em si, eu sei que nunca chegou. Mas assim, uma proposta. Ou já chegou? Chegou. Principalmente na época que eu tava caçando partido. Então, assim, o que aconteceu? As pessoas não sabiam quantos votos eu teria. Sabiam que eu teria tanto, mas na chapa, né? Pra quem não sabe como é que funciona, é o seguinte, você tem uma chapa de vereadores ali, de políticos, de um mesmo partido, e aí tem um coeficiente que você tem que atingir pra fazer uma cadeira. Então, lá em BH, a cada 27 mil votos você faz um. Então, você tem a chapa, quem fizer mais votos, eu fiz, sei lá, 10 mil. O resto da minha chapa tem que fazer 17 mil votos. Só que só eu vou entrar, porque eu fiz uma cadeira. Então, o pessoal tava com medo, por quê? Porque talvez eu faria votos só pra me eleger. E aí tiraria o cacique do partido. porque existe uma profissão que chama montador de chapa no Brasil. É uma máfia. Os caras, tipo assim, ah, você quer entrar? Paga tanto. Ah, quem entrar na minha chapa aqui, 50 mil. Por isso que você foi pra um partido... Exato. Esqueci seu partido. PRTB. PRTB. E, tipo assim, aí acabou que o quê? Foi difícil pra caramba e um falando, ah, beleza, mas se você ganhar, quero dois cargos, quero isso, quero aquilo. O outro pediu, ah, eu quero dois Corolas, que não sei o quê. Eu falei, eu vou entrar assim, entendeu? Aí no PRTB não pediram nada. Falei, ó, vamos montar a chapa e tal, tudo mais. Pô, entendeu? Ah, então essa foi a proposta de corrupção, então, na verdade. Você nem era efetivamente vereadora. Nem era, foi antes, foi durante a campanha. Tipo assim, ah, quer que eu coloque você na chapa? 50 mil. Em cima da hora, 80 mil. Tá entendendo? E outra, tem a possibilidade ainda do cara te tirar. Porque, assim, ou, é bizarro. Eu fiquei de cara. Galera, quem acha, né, que, tipo assim, você se candidata no Brasil, você só fala, eu quero me candidatar. Que você se candidata, tipo assim, você tem que, até na convenção, tem que estar tudo certinho e tal, tudo mais. Tem que fazer a chapa, contar a quantidade de votos pra ver se você vai se eleger. Aí, depois, ainda assim, do período lá que todo mundo acha que não pode tirar do partido, os caras ainda podem mudar, tipo, no sistema e te tirar do partido. Aí, mesmo que nada isso aconteça, se ele quiser te ferrar, sabe o que ele faz? Eles vaziam a chapa. Aí, só você vai concorrer. Você vai bater o consciente? Eu bati, mas ninguém mais bateu. Só o outro lado. É porque é o coeficiente partidário, né? Partidário. Tem o eleitoral e o partido. Por isso que a gente tem que defender a candidatura independente. De, olha, eu quero um candidatário, vota em mim, ponto. Senão a gente fica amarrado ao partido. Entendeu? Então, assim, foi difícil de verdade. Quem acha, não. Se foi lá, ganhou, foi fácil. Velho, eu andei pra caramba, nove horas da manhã, andando o BH inteiro, distribuindo panfleto, conversando, trocando ideia. Tipo, cada voto, sabe? Eu senti, tipo assim, que importava. Além da rede social. Tanto é que foram 29 mil votos. 388. 29 mil, 388? Isso. 21 mil votos da história. Então, assim, eu não achava que eu ia bater o recorde da história, entendeu? Que massa. Só que, tipo, Deus proporcionou isso pra realmente... E olha só que coisa boa. Cinco... Eu tive cinco processos de cassação do meu mandato, tá? Então, o Partido Socialista Brasileiro entrou, o PSOL e a rede. Tudo pedindo pra poder caçar porque tava alegando que eu tinha candidatura laranja. Tipo, eu chamei mulheres pra poder compor e só pra eu poder ganhar. Só que Deus foi tão bom que eu bati o consciente eleitoral. Então, eu não precisei dos votos de ninguém. Talvez se eu tivesse precisado dos votos, ó, estaria ferrado. Só que eu, cara, qual que é a chance? Qual que é a chance de eu, tipo, manchar a minha imagem, manchar a minha história, meu caráter, botando mulher lá pra poder... Você tá entendendo? Aí, eu lembro que na audiência eu falei com a juíza, tipo assim, tão sincera. Acho que ela sentiu tipo um filho, sabe? Eu falei, eu falei, eu falei, meritíssima, você pode conhecer a minha vida, sabe? As pessoas estão ao meu redor. Eu jamais arriscaria manchar a minha história só pra poder ganhar um cargo eletivo. Então, eu realmente peço que você faça justiça e eu vejo que a verdade ela vai prevalecer. Sabe? Investigue, faça tudo e eu tenho certeza que você vai chegar num julgamento certo. E o engraçado, todo mundo que a gente dava a ação falava, mano, é impossível de você ganhar. Sério? E eu passando esse tempo todo, ó, calado. Caladinho. Rezando. Que, orando? Ô, meu pai orou não sei quantos meses, três horas da manhã. Todo dia eu escutava lá o barulhinho do alarme direto e era orando. Minha igreja orando. Barulhinho do quê? Do alarme direto. E aí, tipo assim, orando e, cara, ninguém sabendo disso que eu podia perder o meu cargo por conta de um bando de idiota que ficava querendo imputar algo em mim. Aí, o que aconteceu? Na época que saiu essa suposta, porque saiu na mídia, saiu como se eu já fosse laranja, né? Porque manchete hoje é... ela sentencia. A Brasil Paralelo fala muito contra isso, assim, bate muito nessa técnica. Atenção à linguagem. Sim, manchete já, pum. Candidaturas Laranjas, Nicolás Ferreira e tal, tudo mais. Você tem que ver os comentários. Inclusive, gente da minha sala, Arthur, mandou... Tipo, eu não tô no grupo, né? Depois que eu mandei o áudio lá, quando o Bolsonaro ganhou, eles me expulsaram. É... Aí, eu saí, na verdade. Aí, o que aconteceu? O povo da minha sala, formado em Direito, advogados, paraporô, tudo, tipo assim, nossa, lá, viu? Sendo que eu falei, uai, peraí, vocês não aprenderam ampla defesa, contraditório, nada, não? E aí, o pessoal descendo a linha em mim. Beleza. Aí, saiu a sentença. Depois, muito tempo, saiu a sentença. Foi absorvido em todos. Saiu uma linha no jornal? Não saiu. Não saiu. Nunca sai, né? E, ainda que tivesse saído o poder da retratação, nunca é do tamanho do poder da difamação. Da manchete, da primeira. Exatamente. E é engraçado, recentemente, que ela saiu essa semana, não sei se posso falar o nome da revista aqui, mas falando que o Olavo estaria morto, praticamente, né? Que a filha dele comentando e tal, que possivelmente já está morto, que só em 7 de setembro a gente vai saber que a direita está arquitetando alguma coisa. E você fica... Cara, e está falando que não tem nenhuma comprovação de nada. De nada, assim. Tipo, é literalmente fake news, tá ligado? E, tipo, ninguém pesquisa nada. Um jornalista que estuda cinco anos, sabe? Para escrever uma matéria dessa, Exato, matéria. Para escrever uma matéria de, tipo, ai, olha como os músculos do Lula são tônicos e não sei o quê. Com o que fazer para poder... Você viu essa? Meu Deus do céu. Eu fui com o meu Deus do céu. E a cara cachaçada, gorda, vermelha, fichada. Não dá para não julgar. Aí saíram duas manchetes... É, jornalismo. São duas manchetes minhas. Uma que eu lembro que eu fiz um vídeo com o meu amigo falando, fala, pessoal, tudo bom? Imagina você ganhar de presente de Natal um fuzil. Esse foi o polêmico. Mas eu falei, olha, esse daqui... Só esse foi o polêmico. É, esse daqui o meu amigo ganhou e chegou na casa dele. Perguntei para ele, ó, nota fiscal, tudo certinho. Então, graças ao governo Bolsonaro, a gente está conseguindo ter a nossa liberdade e tal. Beleza. Eu lembro que eu nem postei no dia, foi um vídeo meio nada a ver. Mas beleza. Aí postei no outro dia. Aí no outro dia eu acordei com todas as manchetes possíveis. Vereador Nicolas Ferreira recebe fuzil de Bolsonaro e agradece ao governo. Meu Deus do céu, recebe fuzil de Bolsonaro. Exatamente. Ele bota no meio, assim, sabe? Não, do nada. Eu não tenho mais nome, é vereador bolsonarista. E aí, tipo assim, colocando a manchete como se eu tivesse ganhado um fuzil graças ao Bolsonaro. E esse story não foi banido? O quê? Porque todas as publicações... Não, aí eu peguei a manchete do jornal, postei no meu Instagram, no Instagram do diretor. Tipo, eu só postei a manchete. E boa. Eles foram deletar. Aí, recentemente, agora, do nada, a Folha de São Paulo lança um negócio falando que eu sou gay. Aí eu parei e falei, ué, nem eu tô sabendo disso. Vocês não me contaram? Vocês esquecem de me contar. Aí eu parei e falei, mãe, gente, que loucura é essa? Aí postei e tal, até zoei. Mas o que era a notícia? Era só falando que os dois vereadores mais votados de Belo Horizonte eram gays. Isso. Eu lembro que um cara me mandou. Que coisa aleatória. Eu achei, sabe aqueles nick fake? Que os caras falam? Porque eu tenho muito amigo zoeiro. Eu falei, não, mais um. Aí eu cliquei e falei, mano, é sério? Aí eu falei, não, Zé, que viagem é essa, não? Falei, não, esquece, eu gosto de mulher e tal. Aí eu lembro que eu fiz um vídeo. Falei, velho, eu fico imaginando... Não, mas por quê? Você não é? Acestuoso? Pois é. Não, aí eu fiz o vídeo exatamente isso. Eu falei, velho, eu fico imaginando os caras, tipo assim, fazendo a matéria, sentando lá, pessoal, a gente precisa falar do Nicolas. Ele é corrupto? Não. Ele é mau caráter? Não. Ah, então bota que ele é gay aí, sacou? E vai chegar um dia... Na horóscopo, tá? Ei, não, vai chegar um dia que você é hétero e vai ser crime. Aí eu falei isso, eu falei, olha, gente, eu não sou gay. E vai ter gente me chamando de transfóbico, homofóbico, por eu não dizer que eu sou gay. Olha que loucura. Tipo, todo mundo tem que ser gay agora. Eu só tô conseguindo pensar no fuzil chegando na casa. E a tristeza que eu sinto por o Bolsonaro não ter mandado um fuzil pra minha casa. Bolsonaro, por favor, manda um fuzil pra minha casa e eu quero. A galera comentou. Não, e é engraçado que até mesmo na direita, a galera ainda acha que, tipo, o fuzil foi o Bolsonaro que me deu. Fala, pô, o cara queria ter ganhado um fuzil do Bolsonaro. Falei, pois é. Aí é louco, todo mundo tem a crise. Aí tu faz um meme já. É, tô igual todo mundo tem a crise que fala, sacou, né? Aí o cara fala, é, sacou, né? Você tá falando que esse seu story foi deletado e isso é prática comum no seu dia a dia. Agora você tava três dias sem poder postar, né? Sim, na verdade, os três dias lá eram no Facebook, né? No Instagram não me limitaram, não. Mas assim, os stories, por exemplo, eu fiz um story divulgando o vinho do Bolsonaro, uns caras que é daqui do Rio de Janeiro. Aí eu não falei nada. E eles deletaram, tipo, sei lá, discurso de ódio. Mas que loucura. Ah, mas isso é normal, cara. Aí depois eu encontrei eles... Eu tô contigo nessa aí. Cara, eu encontrei eles no jogo do Flamengo. Falei, ó, agora eu vou fazer de boa sem falar nada. Fui, gravei e tal. Tum, deletaram também, os dois. Então, assim, realmente tá insano. Eles estão cortando tudo. É muito complicado. Você posta, às vezes, alguma coisa com armamento, falando de armamento civil, falando, às vezes, alguma palavra que eles consideram. É porque isso muda toda semana, né? É uma coisa... É uma loucura. No YouTube, você nunca foi derrubado. Não, no YouTube não. Inclusive, eu fiz um dossiê, né, do Felipe Neto. Que eu vi e mandei pra Deus Raimundo. Quem estiver aqui nos assistindo e não tiver visto o dossiê do Felipe Neto que o Nicolas fez, viu um milhão de horas de vídeos do Felipe Neto pra fazer. É a coisa mais... Ninguém vai conseguir... Eu acho que ninguém chegou ao final daquele vídeo. Eu tive dificuldade pra chegar ao final. Eu cheguei. É difícil, né? Mas eu cheguei, assim, tipo filme de terror. Você vai vendo assim, tá? Você fica imaginando o trabalho que ele tem pra assistir todos os filmes do vídeo do Felipe Neto. E foi você mesmo. Eu me imagino... É igual, tipo, o Thomas Juliano tendo que ler todos os livros do Paulo Freire pra fazer o Desconstruir do Paulo Freire. É torturador. Eu tive, pra não ser injusto, eu tive, tipo, duas pessoas que foram me ajudando também a ver alguns vídeos dele. Mas de edição eu fiz tudo sozinho. Então, cara, eu lembro que eu comecei... Eu acordei oito horas da manhã e parei sete da manhã. Eu não parei. Eu lembro que eu só saí pra poder comprar o nosso parado, comprei um energético, comprei um talento branco que eu amo. E aí... Então tu já pode trabalhar aqui, cara. Pois é. O pessoal da produção é aqui, é a mesma coisa. É o energético, entendeu? E talento branco. Irmão, quem edita vai me entender. Até o momento que você não finalizou tudo. E, tipo assim, quando você coloca lá pra renderizar, velho, parece que sua vida faz assim, ó... Sai um elefante. Aí eu lembro que, sério, era sete horas da manhã e eu vi o dia, tipo, clarear. Eu lembro que eu postei stories, tipo assim, tô aqui até agora. Eu dei renderizar, fui tomar banho. E eu lembro que eu não consegui dormir, porque minha mente ficou assim, ó... Mas, assim, eu realmente vi muito vídeo dele, muito vídeo dele. Ô, ô, Nicolas... Não tem lógica aquilo. Não tem. Não tem. Assim, pra quem não sabe o nível do que é dito, porque às vezes a gente fala e esse povo fala, nossa, mas esse povo é exagerado. É tipo assim, esse negócio de virgindade e menzinho, isso é uma perezinha. Isso não é nada, não. Você pode desfazer disso. Exatamente. Essa é uma das coisas que eu me lembro. Tem algumas, assim, que são... Muitas crotas. Tipo assim, eu não vou real conseguir lembrar de todas, mas, assim, eu lembro que eu fui separando minuto a minuto de cada palavrão que ele falava, de cada coisa que ele falava, entendeu? As imagens. As imagens. Tipo assim, ele sempre tem uma conotação sexual e é isso que é a questão. Ele tá fazendo política. Ele fazia muito com a MC Melody no início também. Sim, ele tá fazendo política. Ele tá influenciando. Porque o que ele faz? Ele faz um vídeo inteiro sobre Minecraft. Tá. Sim. Aí no final... Lá no meio, ele faz uma brincadeira. Por exemplo, ele tá fazendo uma live, aí ele chegou, putz, não lembro exatamente como ele tava falando, ele, tipo, fez uma pergunta completamente de conotação sexual e voltou depois pro assunto. E isso fica na sua mente, isso. Isso fica na sua mente, entendeu? Quando você vai tomar uma decisão, sei lá, você vai querer ficar com uma menina, você vai querer casar, você vai querer achar uma família, ou se não, você vai querer tomar uma decisão, você vai tirar as suas decisões a partir de onde? Daquilo que você tá se alimentando. Sim. Então eu falo isso muito, inclusive, na minha palestra, né? Com relação à influência de tudo isso na sua vida. Cara, não existe nada mais poderoso do que a música. A música são basicamente o quê? São ali ondas sonoras, tal, frequência. Você assistiu a primeira arte? Lógico. Que é justamente isso, né? Exato, é frequência. Então, inclusive, tem um programa na internet que se chama E-Doser, que são doses de frequência, que te dá a sensação de LSD, de cocaína, de maconha. Gente, existe isso? Existe. Existe, e eu descobri quando eu tava, lembra que eu falei que tu dava maçonaria, iluminati, que era uma 4? Aí eu lembro que eu descobri isso porque tem um vídeo que fala a indústria da música exposta, que aí fala sobre, tipo assim, os artistas, simbologia, simbolismo, ocultismo e tal. Então, eu parei e falei, caraca, tem alguma coisa nesse trem aqui. E aí eu achei esse programa. Aí eu lembro que, tipo, eu dei uma experimentada com as garotas. Eu dei uma experimentada, falei, cara, deixa eu só... Ouvi uma música de LSD aqui. Ficou maluco. Aí eu fui e falei, cara, deixa eu ouvir. Aí, tipo, realmente é uma frequência. Você coloca o fone, fica lá, tipo, imerso, tem doses de 15 minutos, de 30 minutos. Cara, não, eu não vi até o final real. Eu só fui ver pra ver o que que era. Aí você abriu o olho e viu um dragão, assim, eu aparei. Eu vi uma feminina. A mulher é dragão, tem a mulher. Tem. Aí o que acontece? Aí eu... Quando eu entendi o poder da música, eu falei, cara, eles influenciam politicamente a nossa geração, principalmente através das artes. Então, pensa, o funk fica lá, num baile funk de cinco horas, de seis horas. O que que essa frequência faz com você? Pode te dar uma sensação ali de sensualidade. Ah, mas é... Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá. O ritmo, né? O ritmo. É, quando você tá tocando um reggae, as batidas, a harmonia, tudo te leva a uma frequência, a um tempo. Você escuta o rock, já vai ser um espaço de tempo de frequência maior, né? Então, vai ser... Então, cada um te gera alguma coisa. A música te faz ter produção de neurotransmissores, adrenalina, serotonina... Emoções. Emoções. Então, eles modificam a nossa cultura através da música. Ah, tá triste? Pega todo mundo. Ah, hoje eu vou beber, não sei o que e tal. Aí você pega um funk. Não tá nem pra repetir, né? E a gente percebe isso não só nas batidas também, as letras cada vez mais, né? Incentivando. A gente fala muito disso no terceiro episódio. Não, pra mim, música pesada era... Eu nem cantava. Era tipo assim... Beijo na boca é coisa do passado. Eu não cantava essa. Agora a moda é... E eu falava, caraca, a música é toda morando pelada. Nossa, isso aí é... Não, isso hoje, tipo assim, uma criança de 13 anos, tipo assim... Tipo assim, é bizarro. Hoje as músicas são muito pesadas. Tipo assim, começou como? Com o MC mais novinho, sabe? Foi ali sensualizando precocemente. Muito novos. Lá onde, sabe? Na cabana, é bizarro. Você pega menino de 14 anos, assim, pegando menina, sabe? De minissai, a menina anda quase seminua na rua e baile funk, pau quebra. Então, sim, destruíram uma geração, de verdade, através das artes. Da mudança do imaginário. Da mudança do imaginário. Você mostra isso muito bem na sua palestra, né? Mostrando os trechos de La Casa de Papel, por exemplo, né? O que é o diálogo ali? Exato. É bizarro. É assustador. Mas assim, você percebe hoje, às vezes eu não sei, não sei se vai se identificar com o que eu vou te falar agora. Às vezes eu fico muito esperançosa porque eu falo, cara, as pessoas estão acordando. Porque eu vejo as pessoas validando alguns posicionamentos e falando, cara, é isso, eu nunca tinha me atentado pra isso, eu tô chocada, é isso, é isso. Aí eu falo, nossa, que bacana. Aí às vezes eu penso assim, será que isso é uma bolha? Será que essa é a nossa bolha? Entendeu? Eu não consigo perceber se é. Às vezes a gente tem essa percepção, né? Porque a gente tá inserido nesse contexto, às vezes a gente acha que, ah, as coisas estão... Tem um pão de queijo que eu nunca comi, e eu sou um mineiro fake. Trazemos, inclusive, pão de queijo. Mas é gostoso. Você quer um café também, Nícolos? Não, eu desculpo também. É? Promete? E aí a gente vai percebendo, né? Que às vezes a gente acha que a gente tá ganhando corpo, né? Mas quando você olha lá pra fora, assim, todo esse movimento, o progressismo, todas essas agendas, né? A gente fala, nossa, a gente tem que fazer mais, né? A gente tem que correr atrás porque os caras não estão pra brincadeira, né? A Bria fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes, né? Não é à toa. Então, assim, acaba que também a gente tá num processo, né? Os caras em 1917 se matavam entre si. Ah, eu sou trotskista, eu sou stalinista, eu sou leninista. Os caras faziam guerra entre si pela busca de poder. A esquerda foi se alinhando, alinhando, e hoje eles brigam, mas internamente. E quando vai sair, sai todo mundo junto, mão dada, ninguém solta a mão de ninguém, canabaquata. A gente precisa compreender isso. Então, eu acho que a gente tá, assim, nos formando, entendeu? A gente vai errar, vai ter gente que vai trair, vai ter gente que vai nos surpreender, vão surgir novas pessoas, vão surgir pessoas boas, vão surgir pessoas ruins. Mas eu acho que é um processo. Então, isso não me assusta, tá ligado? Quando eu vejo nosso mundo tá uma merda, eu falo, ah, jura? É. Mas nunca foi fácil, né? Não, nunca foi. Não, eu olho pra um Pablo Vittar da vida, Felipe Né, a Tanita, fazendo sabotagem na bunda, eu falo, tá, mas... Não, na bunda você foi comedido, né? Eu sou comedido. Entendeu? É, entendeu? E aí você para e fala assim, pô, essa mulher, ela é referência... Exato. ...do Brasil pro mundo. Hum, hum. É. Acho que a gente pode nos encaminhar pro final. Tem algo que você queira passar de mensagem pras pessoas antes de... Antes eu quero fazer um joguinho com você, tipo, eu te falo uma palavra, você fala uma resposta, tá bem rapidinho, pá, 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 pá. Do pinga-fogo que eu chamo. Do pinga-fogo, é. Não, faz o pinga-fogo e depois eu dou a minha próxima. Então tá bom. Ó, um lazer. Lazer? Ou sair pra comer com meus amigos. É mesmo? Real. Que legal, bacana. Uma palavra. Hum, uma palavra... Não vale Deus. É. Mas eu tava pensando em outra mesmo. Uma palavra... Nossa. Eu acho que... Persistência. Um objetivo. Sem referência no meio cristão e no meio da política. Um sonho. Formar uma família com quatro crianças. Quatro crianças. Vai ter que arrumar uma coelha, né? Um filme, vai. É. Um filme? Um filme, por favor. Um filme... É... Caramba, eu sou muito amante de filmes. Ver um aqui é muito difícil. Um recente, se você assistiu que você gostou muito que eu queria recomendar. Talvez tenha uma palavra legal. Olha, eu gosto muito do livro de Eli. O livro de Eli é muito bom. É muito bom. É muito bom. E aquele plot twist lá do livro de Eli. É verdade. Eu gosto muito dos filmes de Leonardo DiCaprio. Eu gosto muito também de filmes, sei lá, inteligentes e tal. Mas tem um Invencível. Invencível é muito bom, galera. É a história real do cara que era corredor medalhista olímpico e ele foi capturado. Caiu, ficou no afogado e depois foi capturado pelo Japão. Pelo japonês. Ah, eu sei demais esse filme. Nossa, é difícil. Chegar ao final daquele filme. Ah, eu gosto. Eu gosto pra caramba. Não, eu vi até o final, mas eu terminei assim. Nossa, eu devia ter visto de manhã. Mas filmes que eu sempre vejo, repetidas vezes. Eu gosto de ver filme repetido. Troia, 300, Tropa de Elite, Gladiador. Puts, mano, Gladiador é perfeito. Você termina assim. Exato, eu termino assim. Bastardos em Glórias também é muito bom. Eu gosto demais, eu gosto demais. Sei lá, Senhor dos Anéis, eu amo filme, de verdade. Que massa. Qualquer um do Quentinho estar no Intimo também é bom. O Medo. O Medo? Os comunistas dominarem. O Medo... É meu filho falar menine. O Medo, eu acho que real, é eu não sentir mais que eu estou fazendo o propósito de Deus. Ter esse sentimento. Tipo, nossa, será que Deus está longe? Eu acho que Ele está perto? Eu nunca quero sentir isso. É o medo que eu tenho. Titubear. Exato. Uma música? Uma música? Tapão na raba. Não, é Salmos 91 do Ministério Zoe. Ah, deixa eu até anotar. Salmos 91. Ok. E o seu recado. Ah, boa. Ah, é só mesmo agradecer, galera. Valeu mesmo, de verdade. Isso aqui, para mim, foi, tipo, trocar ideias. Eu gosto muito. Esse é o objetivo. Sim. E fico muito feliz por esse passo. Eu jamais imaginaria, pô, que estaria aqui, Brasil Paralelo e tal, se realmente são pessoas que me inspiram de verdade, que me ajudaram muito também na minha formação intelectual. E eu acho que, assim, é um pouco que eu posso falar da minha vida, né, que sirva também de inspiração para outras pessoas, né? A gente foi chamado para poder... Eu fui chamado para poder fazer discípulos, né? Então, eu acho que dá para todo mundo crescer junto. Eu acho que dá para todo mundo buscar seu objetivo, seu propósito. E, acima de tudo, a gente ser genuíno, sabe? Eu acho que, se eu puder deixar uma mensagem para a galera, olha, seja genuíno. O Lula é um genuíno, um vagabundo genuíno. Ele fala, olha, eu mentia. Falava que tinha tantas crianças na rua e não tinha, o povo batia palma. Ele é mentiroso, genuíno. Então, eu acho que a gente tem que ser genuíno e ganhar as pessoas, sabe? Todos os artistas que estão ali são genuínos, mas para o mal. Então, que a gente seja genuíno também no bem, sabe? Que a gente realmente gaste o tempo em pessoas. Eu amo lidar com pessoas. Eu não lido com política. Eu não lido com poder. Eu lido com pessoas. Eu gosto, tipo assim, de entrar no elevador e trocar ideia com alguém. Conhecer alguém, sabe? Uber. Eu troco ideia com todos os Uber. A vida. Então, sejam essa pessoa, sabe? Que realmente, tipo assim, sabe que nós somos seres muito complexos e que uma fala sua, uma atitude sua pode ou impedir uma história muito triste ou pode fazer com que comece uma história muito feliz. 2022. Você quer? Meu sonho é chegar a deputado federal. Acho que eu vou poder fazer muito lá. Fazer mais do que eu já estou fazendo em Belo Horizonte. Ah, que incrível. A gente queria aproveitar esse papo tão gostoso. Eu imagino que todo mundo que está aqui assistindo te conheça, mas a gente quer saber como é que a gente faz para te achar, né? Quem está ouvindo aqui pela primeira vez, gostou de conhecer esse mineiro arretado aí, como é que as pessoas chegam em você? Boa. Nicolas Ferreira, Nicolas Conká. É uma droga esse Nicolas Conká, porque fica igual o Carol Conká, mas é o Nicolas do bem, tá? Nicolas Ferreira DM no Instagram, que aí é o perfil verificado. Geralmente você vai ter dificuldade para me achar, porque realmente o Instagram... Tem um reserva também, né? É, tem um reserva, mas pode seguir lá o meu principal, se cair, está lá na bio o meu reserva. O canal do YouTube é Nicolas Ferreira também, Facebook Nicolas Ferreira, Twitter Nicolas, underline DM, e é isso aí. Qual que é a sua sala, seu gabinete lá, se alguém quiser mandar um mimo? Um mimo? As pessoas mandam coisas para você, não. Mandam. Às vezes você não tem. É, mas eu não vou dar o do gabinete, porque eles não recebem. Então eu criei uma caixa postal e está no meu perfil reserva, tá? Aí pode mandar lá. No geral, tem hora que a galera manda outras coisas lá, né? É, isso que eu imaginei. Aí você faz uns aberturas lá das caixas. Qual é o nome? Recebidos. Recebidos de hoje. Igual corrida da Capricho, né? Não, mas a galera é muito carinhosa comigo. Eu fico muito feliz. E você já chegou a receber alguma coisa de opositor, assim, sei lá? Uma cabeça de porco? Tipo uma bomba. Tipo uma cabeça, assim. Não, não. Eu nunca recebi, não. Eu recebi, sei lá, só de gente que me apoia. Tipo assim, uma faca. O Nicolas não é sério. Uma faca com sangue e um bilhetinho. Estou atrás de você. É, a galera manda, tipo, blusa, tipo assim, o pessoal. O pessoal é muito carinhoso. Que legal. Estreamos em grande estilo, hein? Nosso formato entrevista. Muito bom, né? Show de bola. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Nicolas. Você é fera. Continue, tá? Só começando. Amém. Valeu. Valeu. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Lembrando que esse programa faz parte da nossa grade de programação diária. E amanhã vai ao ar, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, o programa Insight BP. Lembrando que a Brasil Paralelo acaba de lançar o nosso novo plano de assinatura, a BP Select. A plataforma de filmes que você pode apertar o play sem medo. Você poderá assistir, através do aplicativo de TV e smartphone, a toda a nossa programação diária na versão sem anúncios, a filmes exclusivos selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo e a análises exclusivas para vocês extraírem o máximo de cada filme. Além disso, toda semana, um novo filme e uma nova análise exclusiva. Nós contamos com vocês e até breve.